Olá malta, novamente bem vindos. Olha malta, está a dizer que fui muitos anos bombeir em Alverca. Bora. Deixem o vosso site malta, onde vai começar a novela. Vou botar repetições agora. Oh malta, mas sabe onde é que é a leitaria paraíso? Olha... Ah sim, eu sei, eu sei, eu sei qual é. Ai amigo, foi, veio aqui já assim à porta. Opa, deixa ele para passar no meu canal, para deixar o seu... É bem amigo. É para ficar com 85 mesmo. Pô, era fixe. Posso experimentar uma coisa malta? Se depois você fizer uma livezinha para representar a sociedade. Se você quiser, não está aqui para brigar. Olha quantos polícias... Quando você entra no servidor, é isto logo, pô. Olha quantos polícias vocês têm? Olha, você sabe criar a identificação, não sabe amigo? E a roupa e assim. Um, dois, três. Então pronto, espera aqui por isso aí. Se você quiser ler, não vamos mostrar a cidade. Temos mais online... Ele vai fazer uma live no canal dele. Ele tem mais subscritos. Três, não, quatro. Olha, Deus! Ele está a ganhar fama, eu disse. Olha, não é assim. Oh, não é assim. Olha, não é assim. Oh, não é assim. Oh, não é assim. Oh, Fábio, eu comecei a divulgar o teu canal. É a única maneira que tu tens, Fábio. Huh? Hã? Eu deixo essa merda, mas estou mal dizendo sobre outro vídeo. Divulga o meu canal, divulga o meu canal. Estou na mesma divulgação de canais. E depois vai no Youtube e escreve divulgação de canais, e metes em direto. E divulga no outro canal. Olha, olha aí, olha aí, olha aí. Eu vou te perguntar se divulga o meu canal, vai se passar aqui. O ponto de divulga é perguntar, padre. Mas tem que dizer calma, mas tem que dizer que é um youtuber famoso entrar logo na nossa coisa e já deve ser divulgado. E aí? Também vença agora? Na carrinha ou vai para o teu carro? Não, vamos a mim agora, peraí, vim já o 14 e tudo, peraí. Ah, tá bem, então espera aqui. Como é que se vê o pessoal no server aqui? É no server. Seta para cima. É que não há um amigo que vou te saber a coisa da verdade. Oh, eu já mandei para o Instagram o nosso scoring. Oh, Zé. Você sabe o meu convivio de querer entrar? Ah, merda. Mas simplesmente. Eu nunca pensei que fosse o senhor assim, olha, pronto. Já me disse mais nada, já não deve entrar. Eu tentei, mas olha. Eu agora disse o senhor, um youtuber. Por favor. Oh, por favor. Você sabe como é que é esse mesmo? Pois eu reparei essas lá em Batvoé, meu. Eu já mandei trabalho. É, eu entrei, eu entrei lá. É, eu entrei, eu entrei lá. É, eu entrei, eu entrei lá. Pois. Já me deixamos. Pois é. Pois é. O amigo quer vir mais nós? Ou quer vir mais nós? Ou quer vir mais nós? Oh, Adan, se o cigano não me responde. E tem? Ele não está aí. Malta, agora quer para o amigo entrar na Discord? Quer para o barulho? Não quero peixaria, não quero peixaria. 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 Ah, é de entrar na carrinha da polícia, normal. Pois, às vezes, tipo, por causa que cada pessoa que eu discordo é diferente, mudam umas letras. Malta, carrinha, preciso carrinha, preciso carrinha. Está aqui, venha. Já está amigo, já está no Comibium, se quiser entrar, venha mais nós, se quiser. É só entrar, é só entrar. A carrinha está aqui. Oh, meu, está a ver a gente não sabia agora. Oh, Zé, eu estou aqui na frente. É só ver os gajos a bater pinhetas. Boa tarde, amigos. Vocês vão me dar uma tuta guiada pela cidade. Não é, José Magalhão? Ah, sim, senhor. Hã? Na carrinha também. Oh, Magalhão. Boas. Boas, mano. Estou bem. Nós estamos aqui na carrinha da GNR. Se quiseres entrar, anda. Oh, não dá para soltar o banco, meu. O que? Pronto, já quer fazer RP o Fábio. Ai, que caralho. Fala aí. Não dá, não consigo abrir o banco. Não dá para soltar. Aparece para mim. Pois é ZINEM, senhor. Hã? É ZINEM, Fábio. Mas dá para passar para lá. Esse amigo que entrou aí é o youtuber que falei que ia convidar. Entra aqui na carrinha, se quiseres. Ah, tem o casaco aqui todo rasgadão, meu. Ah, isso é fácil. Isso é fazer resolver. Anda cá. Eu vou ajudar um amigo. Eu vou ajudar um amigo. Olha, já fui sentado. Anda aqui. Anda cá. Eu vou tentar fazer isso. Isso é fácil. Isso é com a t-shirt, não é? Desbugas os braços. É as mãos, as mãos. Ah, eu esqueci de fazer. Faz aqui e veias uma cena braços. Vais clicando até desbugar. Estava de costas, não deu bem. Posso dizer-te uma coisa? Você é magalhão. Você é magalhão? Não, sou magalhão. Estás a rir muito cá para mim. Eu vejo os seus vídeos, meu. Eu vejo os seus vídeos. Estão fixos. Já está, já está. E ele faz live, meu. Já está a role-playing. Tu nem conheces, Fábio. Não, agora eu sou o que vejo as coisas dos Youtubers. Não, sou eu. Ele não é Zé Magalhão. Não. Estavas a dizer que é. Não. Não. Eu tenho que entrar aqui na parte de trás. Não dá. Acho que isto só dá para três, não é? Que boda. Vou ficar a pé. Toma. Não. Vem na carrinha. Jovem na carrinha então dou o tempo para a squadra. Desculpe-la o que eu vou fazer, mas não vou ficar a pé. 임. Boas. Boas. Vão. Quem é que entrou aí? Furro sério. Ah Zé, anda para o meu, eu sempre estava até bué meu. Eu sei, já vi. Eu não tenho boleia no carro, homem. Vou ter que roubar um carro, meu. Estou obrigado, meu. Eu roubo um carro, tá? E o que é isso? A polícia roubar carro? Olha, não tem boleia, vamos à esquadra, foi para o outro carro. Ator, tens aqui a carrinha. Não dá para entrar. Está lá atrás. Está cheio já, Zé. Está um pássaro. Há por causa que posso sentar atrás. Também já entrou mais malta para aí, não te esqueçam. Certo. Eu vou atrás de ti. Para não entrar aí a cidade da malta. Ai, que eu sempre pego. Delícia. Ui, alguém está com fome, não é fome? Agora acerta-me esses. Estás a começar a rodar o carro. Estás a começar a rodar o carro. Estás a começar a rodar o carro. Estás a começar a rodar pipocas. Não, por acaso, não. Isto eu acho que é da carrinha. Às vezes há alguns carros. Opa, tenho que levantar ninguém no instante. Já vai, já vai, calma. Aí vou levantar pelo menos aí uns... Opa. 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 Olha, vou ir tirar a carta novamente porque fiquei sem carta. Vou apresentar o meu chefe agora. Está a chegar. Chefe, apresente-se aí se vai chegar. Boa tarde, amigos. Ai, meu Deus. Estás a começar a apresentação do servidor. Eu queria dizer que sejam bem-vindos aqui à cidade. Espero que sejam bem-vindos aqui confortáveis. É o que eu tenho aqui para poder. Depois, candidaturas, vão estar ON. Quando vocês quiserem na nossa Discord, está lá. O amigo 16 e o 14 já sabem a vida que vão ter por enquanto. O amigo 15, como agora é que é novo. Você faça o seu RP. Já tem visto algumas lives suas. Você faz um RP até bom. Sinta-se aqui à vontade. Pronto, agora vocês sabem onde é a carta de condição. Não sabem se vocês quiserem lá tirar a carta. Eu levo lá, eu levo lá. Venha, por favor. Desentregueada. Isto parece um guia turista. Ora, porém é que eu sou o chefe? Vem cá do meu chapéu ou foi? Não, o chapéu do chefe é esse. Isto é o meu. Já não consigo entrar no quadro. Ai, que confusão. Ai, ela vai ficar um a pé. Não acredito. Diz aqui no teu. Vai no teu, vai no teu. Amigo, pode entrar. Entra, entra, entra. Vem para mim, meu Zé. Ai, não acredito, meu. Não, acredito. O pai anda sozinho. O nosso tricumbra é maldeusãozinho. Vai, passa à frente. Eu vou à frente para dois mil perigos. Dois. I have to go out there and light those motherfuckers up like a fucking birthday cake. Meu, é que você vai fazer erro do feio, bem. Porque eu antes não estava a crachar. Tu viste, não viste? Ya. Já. Bora, eu vou... As netas cabela. Ou é, as netas as vezes que se passa. Está aí o Bruno no Discord. O... O que é que está aí no Discord? Olha ali. Ora, está o Close, tu, o Fábio, o FF Bruno, o Bloco, o Rogério, sou eu, o Xtreme e o Nascimento. Ya, estão todos aqui que estão aqui. Temos de chamar-me mal... Temos de chamar-me maldinha. Que isto aqui tem que reventar o CBM. Temos de encher o CBM. O que é estranho? Eu tenho 40 e tal pessoas na Discord. E esses gajos? Não andam para o coisa. Só o intervalo. Ontem era 4 da manhã, estava com 19 pessoas no CBM. Oh, o Fábio está a ficar sem bateria, oh, Fábio. Olha, agora com essa brincadeira vocês já andam a tirar a carta de condição, agora não consigo tirar a carta de condição, meninos. Percebiam? Espera aí, espera aí, não saiam. Amigo, é pá, vocês não têm calma. Eu tenho que estacionar os veículos, não é assim? Não! Podem sair. Estão arrachando o dinheiro da sua. Estão o dinheiro. Estão a tirar a carta. Olha, vocês sem pagar. Um alguém de vocês aqui do servidor tem que pagar o dinheiro que o Ana quer perder, meu. Ah, isso é geral. Entrar é ir até o botão para baixo. Albuquer um de motoristas. Onde está a entrega de motoristas? Onde está a minha? Onde está a entrega de motoristas? Eu já vi ontem Claudio Fazer teste de teoria Logo Eu preciso levantar dinheiro para fazer os testes Venha Fogo a sério meu Mais alguém precisa levantar dinheiro? Eu acho que é toda a gente Então entre Eu tenho calma que eu estou a fazer aqui a introdução Eu fico aqui a espera Eu gosto da demora E obrigado malta Pelos 5 likes Muito obrigado malta Quem é que está a fazer live? Sou eu, o Fábio Manda a live, depois eu vejo Fábio abriu Mas é onde? Na Twitch ou no Youtube? É na Twitch ou no Youtube Fábio o que? Fábio abriu Eu já estou a levantar Eu já vou levantar Olha, já pode entrar aqui O FF entreu Ei, eu saiu o FF Eu, podes entrar aqui Ei, eu pego que ele saiu Já dei likes, já estou a ver live Obrigado Olha, deixa ai que eu subo Eu estou a levantar Eu estou a levantar Eu só queria ele que estava Eu estou a levantar Eu estou a levantar Olha, tem uma caixa aqui perto Eu sei É aqui já Aí há a esquina É aqui Eu não sei muito Obrigado Acho que eu vou sair que é muito importante E seja uma coisa Bom, eu acho que sei que eu aqui não sei onde é que é Não tem nas lojas Provavelmente Vamos aqui a cima Esta deve ter aqui à beira Vamos aqui que eu sei que é Olha, no clube de strip eu sei que tem Está aqui os bombas comestíveis já aqui em cima Ah, então pronto Olha, vocês esqueceram se era de mim Mas pronto Bom, até agora tenho isto de bugar não? O teu pensei que é uma merda Fábio É a tua cabeça que é uma coisa É verdade, é verdade Fábio Eu te disse isso muitas vezes É não, diz isso Ainda é melhor do teu caralho É, isso não é isto de grande Oh Oh filho de uma puta, estás me ouvindo? Que é? Olha, mudaste, conduzir sem cartas Aí depois... Depois agora... Oh nois, espera por mim, espera por mim Olha a nara conduzida assim, meu Espera aí, espera aí Deixa eu não abrir neste carro Deixa eu não abrir neste carro Deixa eu não abrir neste carro Eu tenho que tirar a nara da minha carta E vocês não Vou se foder Eu já tirei a minha Também entrei... Já tirei a minha Tinha a carta Bugaram isto Tiraram isto E botou novamente Oh Fábio, não é... És tu que estás a bugar, meu Não sou eu não Eu estou bom Rúmino, toda a gente tira menos tu Foda-te Complicado tu és, pô O que é que está a passar aqui? O que é que está a passar aqui? E fica aqui, ó te espera O que é que está a que está a sentir? Queres ir a onde, a outra 6? Eu ontem estava aqui Tira-os de dinheiro Queres ir a onde, Fábio? A Fábio não, onde é que queres ir? Tira-os de dinheiro ao banco Onde é que vocês querem ir? Já te disse Ao banco Diz-me onde é que é o banco, eu já me lembro Nem é o banco, é levantar dinheiro É levantar dinheiro Ou não li alguma coisa bem Oh amiga, eu vou só trocar de veículo Está bem? Eu vou trocar de veículo Se calhar foi isto, não li bem Tenho que botar 2 mil e 200 Ah, tu seja bem vindo Três pessoas vêem a minha leva Obrigado Dêem o meu apoio E aí a diferença de pingos é bem fudida E agora aqui um piozão, aqui há patrão Vocês vão assaltar banco, jozinho Vocês Eu ia para assaltar, mas isso também está a parar Não consegue-se Por que é o INEM? Ah o INEM pode assaltar? Não há polícia também Eu estou lá para os 16 e poucos Há polícia aí há Não há não sei, sei três Mas dá para assaltar o... a loja Tá Para lá ficar o teu amigo agora Eu vou ficar esperando eu Eu vou ficar esperando eu E esta é a diferença de pingos, meu Ai Jesus O que? O teu ping está quase mal, meu Eu vou ficar com a música Não dá para assaltar nada Não, aqui não dá Vamos embora Queriam-me matar, já queriam-me matar Mas eu agora mato eles, bora Não fala mal, fica sem carta A gente não sabe quem é Se vai apanhar por mim ele leva multa Isso é garantido Eu já tirei a carta na primeira vez e não aconteceu nada, isso foi um banco de um servidor. Então foi isso que aconteceu. Então foi isso que aconteceu, meu. Então me tira outra vez de novo. Agora fui levantar dinheiro. O meu estava é crachado, meu topinho, quem é o 16? Não, para mim é o carro. Estou de mamar. Para mim não está. Isso é normal. Eu vou estacionar aqui à sombra. À sombra, não à sombra. Isto é tipo quando tem dois players no carro. É em todos servidas igual. É a diferença de ping. Ah, isto eu faço rápido. Antes de qualquer morança que faz, vou saber. Agora tenho que fazer um novo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ai que caralho. Ui, o que é que se passou? Porrada já. Eu mesmo. Não fui eu. Também não. Já passaram lá para a minha live? Eu. Deixaram o vosso site, mano. E o vosso subo, é muito importante. Nem lá. Qual é o teu canal, meu? Eu não estava aí uma pessoa importante. Eu acho que li foi uma pergunta mal e se calhar foi por isso que estou a tirar a carta mal. Ou mal. Pois. Deve ser. Deve ser. Não é? Acontece. E depois ficou um bocado. Esse cara agora está a dar. Ele está a dizer que para ir tirar isto. Força. Deve ser. Mas é correto que euны. Agora ele está a dar. Agora ele está a um botão. Agora ele está a rar. 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 Eu sou o nome. Sabi as duas. Vamos ver quem é que tira a carta primeiro. Anda lá malta, só mais um meu. Só faltava um pós 85 meu. Olha, fui fazer o teste de prática e a minha câmara ficou bugada. Ah, isso é mesmo assim, tem calma, isso já vai. Isso demora um bocado. Olha, mas hoje eu já fiz o teste de teoria. Vamos fazer agora o prático. Se eu fizer o prático, já... Não, aquilo foi muito bem, fiz o teste muito bem. Não consegue fazer o prático? Consigo. Não, aquilo pede o dinheiro da mesma ainda, mas faz o prático. Para ver como é que é. Ah, ok, agora eu tenho que ir a... Olha, a câmara está toda bugada aqui. Isso é mesmo assim, calma. O teu colega já está a chegar. Já está a fazer assim, a carta de produção. Já, já estás aqui. Já estás para o carro. Fábio, já estás a conseguir? Sim. 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 É. Vamos ver a ver se não fique bugado. Agora é é um bo... O meu primo está todo bugado. Ah, isso agora buguei um bocado Ai, para mim o meu primo está entratado na terra É como tu para mim Isso é normal Olha, eu não paraste no sinal de trânsito Aqui, isto não conta Forro, já consegui, meu Ai, tu cabeleu Ainda é um mortero ao gajo, meu E ai, isto não conta Olha, vocês a cair do mapa normal Eu não iria contra vocês com os carros Isso é normal Isso é normal Isto é até 80, posso acelerar muito Olha, eu já tive 3 coisas erros 3 coisas erros Vamos lá, agora não tenho cuidado Oh, eu já nem te vejo aqui Oh, eu já nem te vejo aqui Pois, porque eu estava parando os sinais Malta, vocês ainda não estão inscritos no meu canal Não, ainda não me inscreve Eu vou inscrever para aí Oh, malta, mas escrevam-se por favor Isto é até 120 já Só estou a acabar o teste Eu agradeço a vocês, malta E tudo, vocês E chamei mais pessoal Olha, eu já estou subscrito Ok, meu Obrigado, bro Eu agradeço Obrigado, bro Olha, mas digo-te mesmo Agradeço-me muito Já vou acabar aqui o teste Já está, já está, já está Eu acho que tu vais reprovar Sabes porquê? Porque ele é que está a aparecer pontos dele Olha, eu já estou... Não, eu ainda sou em R2 E já estou... Olha, são 5 ou 3 aqui São 5 Eu já... Não, eu sei, eu sei Eu já fiz este teste em web servers A mim e ele também Olha, eu já consigo tirar Obrigado, bro Eu estou até a sentir 10 sempre lá Olha, cuidado Só te a ver Olha, tu podes... Açar os vermelhos Estás aí? Quem? Eu? Ou o Claudio? Não, não, estou a falar com o Claudio O Claudio e os caras estão indo a falar com o pai Ele está aqui, meu filho Ele está a falar com o pai O pai estava a falar com o pai O Claudio Aquela porcentagem que aparece ali à vara de água E o cara a fazer arrasado É, é É a cena do carro, ó Já passaram todos? Não Eu já estou quase a acabar Já estou a fazer aqui Eu estou aqui à espera de vocês Ah, eu estou a atirar Eu sou o Enem, malta Vamos lá ver se é desta vez que não se burra isso Vamos lá ver se vamos usar o teu server em condições e baixas lá Olha, se começarmos temos de ganhar subnet Já Ajudarem-me com os subs e vocês todos Se tem o canal, eu agradeço Se vocês têm o canal lá vem Eu não Não, se lá tiverem eu Dizem que eu faço lives na Twitch de Fortnite Eu também faço... Olha, o que queres me ensinar? O que queres me ensinar? O que queres me ensinar? No Fortnite? Sim É Fábio 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 O meu nome depois é MK ou TVK Estou a fazer igual Ah, bem Tirar a carta novamente de fogo Olha, quantas vezes já tirei a carta de fogo? Fábio 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 Mas atenção que isso acho que quando está... Por exemplo, imagina que tens que andar 80, se metes 80, acho que isso dá tipo quilómetros a mais e dá... dá erros. Tens que pôr ser um bocadinho abaixo da velocidade que precisas de andar. Olha, eu meti a 40, meti a 40, está a ganar 43, ok. Obrigado pessoal, quem está aí a ver a mais. Sim, 12 erros, caralho. 12? Podes repetir, avançada. Estou a fazer de novo. Olha, eu estou com os patos físicos a ligar. Pois eu queria acelerar, foi que não. Onde é que vais, quem está aí a correr vai aonde? Eu vou ao banco. Não, não é ao banco, é à posta de gasolina para levantar de novo. A ti, leve-te, anda cá. Oh malta, vocês estão aí durante a noite, vocês? Eu estou. Nós ficamos até às 4 para aí. Eu também, exatamente. Olha, mas sou player novo. Olha, sabem porquê, malta? Porque... Vocês têm tratado assim num dos assuntos, aí dos negócios. O Claudio também tenta falar com vocês. Se vocês querem andar aí assaltar algumas coisas também, para depois eu ter trabalho. O teste de prática é quanto? É 1.200, não é? Já, acho que é. Parece falta 2.000. Sim, sim, 1.200, sim. De condução é. De condução é. Eu não me lembro que irei agora à casa. Não, a de condução é 1.200. A de condução já estou a tirar. E a primeira, a segunda é 1.000 euros. A de condução é 1.200. O carro também não anda mais. O carro também não anda mais. Eu limitei o 40. Estava lá a 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 41. 32. 33. 33. 34. 35. 49. 50. O Ciganito. Ele também faz live. Ele também é fixe. O Ciganito. Ele também é youtuber. Ele está na Suíça. Ah ok. Eu vou ter que o NoFlare já voltar. Está bem. Vamos lá. Não aí as bovinas. Ai que saco aqui a batendo. O Claudio não está aí. Eu faço a bovinha. O Claudio não sei de ele. Ele levou a porrada. Hã? Ele levou a porrada. Já o mataram. Vamos lá ver se eu não reprovo agora. Eu já me enganei no caminho. Eu meto o limite de velocidade aqui. Olha a cor. Afonso eu meti a 100. Quando aquilo aparece para nada a 120 podes andar. Só que depois tens de ter cuidado. Porque aquilo vai duas vegas e o mal. Repara já está no 6. Isso o curso de controle é bem bugado. Tu metes 120 e isso anda tipo a 125. Eu estou a dar 140 meu. Estou a dar 50. Olha o gajo. Oh 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 oh. Que cuidadinho. Tu ias me bater no meu. Até o gajo o poleiro ia quase contra mim. Olha tenho dois erros. Chego lá e tenho tantos. Queres ver? Eu já não ando mais. 6 pessoas a vir, obrigado bro. Deixa eu ir ao site. Ai pera, deixa eu andar subindo. Dá lá meu. Eu quero jogar aos 200. Este ano quero jogar aos 200. Já está perto. Só falta mais 20 ou 14. Ui, olha já tocou o meu. Boa tarde. Já tocou aqui nos ouvidos. E vais aparecer na live, queres ver? Boa tarde. Você já tem 10 erros. Agora eu já posso andar a 80. Por que é só os sinais vermelhos. Olha, já apareceste. Já apareceste na live. Com o teu nome. Boa. És bem-vindo. Não se pode passar aos vermelhos. Podes, podes. Eu acho que não. Posso, eu estou a passar. Ah, vou passar até um. Cuidado é que pode vir um carro de repente e tu bater. Cuidado é que... 7 pessoas a vir a vir. Pois um NPC bateu, mas sim bem atu. Olha, vê lá, toma atenção. Só olha a porta. Ah, eu passo aqui. Não, mas tipo, eu estava parado atrás do semáforo e o NPC vem contra mim. Ok. Olha, vem aqui um gajal aqui. Ai, pumba. Já bateu. Olha as pessoas. Já bateu. Ó para, cuidado meu. Não me matas. 6 pessoas. O que é que vem aqui a acontecer para mim? O seguir consegue arranjar mais? Eu vou ficar chateada. Ora, é da maneira que eu não faço o teste. Diga. O carro estragou. Eu vou ficar pobre a fazer o teste. Olha, olha. Eu já passei. Eu já passei. Eu já passei. Olha, se estes gajos saírem de cima de check. Olha, olha. Podem soca lá agora, se faz seguro. Ok, ok. Ora, eu já volto. Não, não, não. Diga, diga, diga. Também de velocidade de 120. Espere aí. Não, não, não. Sou o Rogério Martela. Beis-me martelar, ok? Sei sim. É o meu colega. Posso sim. Ele está... Vem. Ele está off-line. Off-line quer dizer. Que está... Está af-k. Venha. Humm... Pega-se! Pega-se! O pai apareceu. O pai apareceu. Eu morri. Há alguém perto de mim. Tem no mínimo 4 pessoas. No mínimo 4 pessoas. Eu posso fazer na Twitch e no Youtube. Acho que não. Acho que só dá para fazer numa cada vez. Já me mataste. Eu acho que dá. Mas puxa-te mais neta. Espera um bocadinho. Espera um bocadinho. Diga lá agora. É falar com o Claudio. E ele queria ter a ganga ou mafia. Ele disse que queria fazer a mafia. Era ele que queria entrar na mafia. Obrigado. 85. 25. Faltam mais 15. Ou então. Pode falar também com o Nascimento. Mas ele neste momento não está. Com o Nascimento é que é mesmo o fundador do servidor. Ah. É normal. É normal. Isso é mesmo do 5M. Ir aos saltos para si. Ei pá. Vocês não estão aqui malta. Aqui perto. Isso é normal em todos os servidores. Atenção. Cláudio. 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 Eu tenho aqui um gajo que se chama Biba. Cláudio. As pessoas já veem malta. Tem que meter like. Forro. Mas não é malta. Arrenda com isso. Tem que dar 10 likes. Forro. E o gajo dispara sempre. Forro. Olha. O gajo mata-me. O gajo mata-me. Mas você já não está farto meu. Acho que há 3 dias hoje. É a primeira vez que tem 5 pessoas a ver a minha vida. Estamos a tentar arranjar pessoal. Mas está complicado. Ah. Eu consigo. Para o carro. Para o carro. Opa. Vem aqui salvar-me. O que eu queria dizer? O carro. O coiso. O fundador é o... É o... É o... Nascimento. Nascimento. Ei. Oh Cláudio. Não podes me ajudar meu. Nascimento. Mas ele não está aqui agora. Oh Cláudio também é. E o Cláudio. O Cláudio também é. Mas o fundador é mesmo o Nascimento. Oh Cláudio. Vem aqui ajudar meu. Eu estou a levar para o quadro. Muito bem isso. Que ferida mesmo. Oh Cláudio. Estás aí? Obrigado. Olha. É que está aqui um gajo que é o Beamer. E ele está a dizer que tu lhe falaste que ele queria uma mafia. Estou mesmo. Eu estou a lhe avisar que é preciso pelo menos quatro pessoas. E depois é de falar contigo ao Conascimento. É o que eu estou aqui a dizer-lhe. Eu estou a levá-lo aqui à carta de condição. Não. Mas tenho que fazer. Senão vai ser montado. Mano. Isto está a dizer desacelere. Nem estou a andar a mais de 50. Olha sim. Sim. Eu supervivei. Pois é. Eu já supervivi meu. Não sabia. Consegui superviver eu próprio. Ai boa. Já sei qual é a maneira de superviver. Boas ribas. Seja bem-vindo. Oh mano. Um NPC bateu-me agora. Olha eu consigo dar uma riba a mim própria. Não sabia. Quero o que? Então posso passar mesmo vermelhos? Eu isso não consigo fazer. Quanto está a falar? Fala-se. Dá para passar vermelhos sem ganhar erro? Posso avisar os meus colegas. Ah sim sim. Oh claro. Já tirei a carta. Se estás meio a ouvir. Não dá um vídeo. Não. Diga. Vai tirar a carta? Ah pois mas o problema é que tem que fazer isso. Posso passar vermelhos? Não posso? Acho que sim. Podes mesmo. Ah faça lá. Faça lá. Eu fico aqui à sua espera. Agora tenho de buscar documentos. Para mim não. Não não. Ok. Eu fico aqui à sua espera. Ah ok. Bem-vindo meu. DJ eu posso tirar aqui. Epa calma malta. Sejam bem-vindos malta. Deixem vocês. Que é o dito com o like malta. Eu só quero isso a vocês malta. Eu só penso isso. E sejam bem-vindos meus. Por hoje. Espero que te deixem tudo bem com vocês malta. E curra tudo. Diga diga. Diga diga. Não. Também não tenho dinheiro. Eu levo ao banco. Venha. Também não tenho aqui dinheiro agora. Tenho só no banco. Eu não tenho muito dinheiro. Mas posso desenrascar 5 mil euros. Mas. É pá. Não tenho mais. Os ordenados aqui também não são. É pá. Eu não sou. Fogo. 5 erros mano. E se tem que falar com os fundadores. Não consigo. Tens de ter mais cuidado meu. Então. Você pode partilhar. E depois falo com o fundador. Não. É que vocês batiram-me duas vezes. Nem verde estava. Não consigo. Tens de ter mais cuidado meu. Olha para o lado. Subtico-te mesmo. Olha mais para o lado. Eu só subtico isso. Não está a conseguir. Pois é. Vai dar o suporting hoje. O que é que é bom fazer? Diga. Diga. Olha. O que é que a senhora disse? Oitito e cinco. Já. Agora. Agora. Já. Não sei porquê. Já. Sim meu. Tenho. Ah. Eu pus para vir. Ah. Ok. Ah amigo. Eu até não tenho suporto. Eu cresci muito rápido meu. Eu agradeço as pessoas. Ah pá. Já não põe né. Eu agradeço. Ai. Mais inems meu. Até tu caiu. Só há um. Só há um. Só há um. Só há um. Muita gente. Ah. Então deixa eu convidar meu. Eu consigo tratar disso meu. É. 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 Há uma carinha de Inem. Já tenho a carinha de Inem. Já estou ativo. Escreve no server Inem On. No chat. Qual chat? Aqui no servidor mesmo. Sim. Clica T e escreves Inem On. Clica T e já cliquei. E agora escreves Inem On. E enter. Oggi já tens a carta? Não, já falhei duas vezes. Ah pois é, não vão devagar não. Felicione! Ah, isso não é preciso. Oggi eu vou ver no outro server como é que estão lanchendo. Está-se bem. O Claudio, estás me ouvindo? Ele não está aí, acho que eu não sei. Para cima é ele. Já não precisar de gota. Já não precisar de gota. Ele está aí. Já não precisar de gota. Olha, sabem o que é que eu estive a fazer até agora? Estive a jogar Aerotrufa. Muito fixe. Ah, eu também tenho. Tens? O que? Os mapas todos? Não. Os mapas todos? Não. Olha, quem é que está ali em cima do telhado? Ali em cima do telhado? Um telhado? Qual telhado? Está ali um nombi em cima do posto? Ainda disse onde é que tu estás? Estou aqui na carta. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui no parque. Estou aqui no parque. Ok, espera aí. Estacionar ali o veículo. Ok, depois vem para o lado. Tem 5 pessoas no server. Oh amiga, seu colega já entrou. É preciso ir buscar ele. Ok, eu vou para o litro. Eu vou para o litro. Amigo, seu colega já entrou. É preciso ir buscar ele. Sim. O Rooka está calado. Está calado. Oh Rooka. Oh Rooka, estás me ouvindo? Eu vou lá. Eu vou lá buscar. Oh Claude, estás me ouvindo? Que chato. Ei. Olha lá. Eu vou lá buscar o amigo do Beamer. Ou como é que ele lá se chama. Vamos embora. Vamos ligar as sirenas. Sair de CB é outro cara de fogo. Olha, eu já estou activo. Olha, eu já estou ativo. Aqui no servidor. Comenante. Claudio, olha, está aí o Beamer. Ele quer falar com o tipo de casa das gang. Ele não é maluco. O que é? Para o server. Hã? Sim sim no server. Encher. Tá, com a alma sua já. Eu disse para ele falar contigo é o conhecimento, mas tem que ter 4 pessoas primeiro, não é? Sim. Pronto. Eu estou aqui, eu estou aqui para vir buscar aqui pessoal, isso, amigo dele. Oh meu, pessoal, arranja melhor para mim. Eu mais vou ganhar, dinheiro para o bolso. Oh senhor, olha o senhor Fábio. Olha o senhor do INEM. Olá amigo. Epá, não preciso nada disso. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, desculpa. Está tudo bem consigo? Boa tarde. Está tudo bem consigo? Boa tarde, patrão. Boa tarde amigo. Boa tarde, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, então chefe. Está tudo bem consigo? Tudo e consigo chefe. Tu também, já tirou a carta. Olha, dói o... Falta só fazer o exame de condição. E o dinheiro? Tem aqui uma dor. Diga. E o dinheiro? Diga. O dinheiro. Para a carta. Para a carta. Eu tenho. Parti, parti, parti. Não estou a falar de mim. Eu já tinha. Eu tenho, mas quer me dar é? Não, não tenho dinheiro suficiente. Ah, isso já me está a rolar. Mas o que é que precisas? Olha, nada, nada. Estavas a dizer que acabas com uma dor. Estou com uma dor aqui no ombro esquerdo. Acho preciso de uma massagem. Espera ai, deixa-me ver. Deixa-me ver aí pessoalmente. Acho preciso de uma massagenzinha. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Espera ai. Ah, 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 ah. Levanta as mãos, levanta as mãos. Baixa, levanta. Você, você, você. Ah, eu disse? Você mesmo. Diga. Não dá, não dá o B ou o que? Eu estou a vê-lo. Só que eu tenho que clicar aqui no botão. Não dá para apontar? Dá, dá. Ué? Dá, é bem. Está funcionando. Não, não funciona o B para apontar. Ah, já está. Está vendo? Mas não funciona. Ah. É o B. É o B, meu. É o B, meu. Você, Dunham, vá. Tá. Boa sorte. Se você quiser dar alguma coisa, chame-me. Está bem. Se tiver uma dorzinha, chame-me. Uh. Isso. Que foi o nascimento? É que o Dunham quer ser da ganga. Qual? Olha, está aí o Close e o Beamer. O Beamer falou contigo que tu criavas uma mafia. Não, eu estou falando. Esteja mais forte. Esteja mais forte. É. Espírito Santo. Olha, até mais vocês estão a ouvir isso. Raízes. Não sei como vocês já... Não é da música. Não é da Sporting. Não é da Sporting. Vai chegar. Vai chegar agora. Com quem? E agora vamos ao jogo. Com a Marcella. Mas ata, vamos lá. Vêxame uma20. Isso parece um Papa Reformas. Vêxame uma20 e adicione fora. O servidor está cheio 1,2,3,4,5,6,7,7 caixas Comunitando comigo Já dá para fazer alguma coisa Sim Já dá para fazer alguma coisa Já dá para dar 1000 Ah E aí mano, uma coisa lixou-se tudo, uma coisa, agora está para 21, mas eu vou andar 15 horas O teu coisa, como é que andas a falar meu, ai que teu coisa Ah, isto vai sempre 10 abaixo, está-se bem Ok É que senão eu estava a lixar Olha, vocês hoje todos têm a arranjar alguma coisa, um Intertem para nós todos Vocês todos Vão ir ouvir-me Mas quem faria uma ação, ou quem fazer ações Ah, eu não estou a fazer uma paixão Eu estou a fazer uma paixão Olha, fiquei sem carrinha de Inem Como é que estás, que eu vou te buscar Estou aqui, pé da polícia Olha, pé do banco, pronto Pé do banco principal Chama-me a polícia, quer para eu ir aí Espera aí, vou dar a DV ao carro Já chama E depois chama-me Está bem Quer pensar onde estás DV, pronto Agora Telefone, serviços, polícia Ok, espera aí Olha, eu tenho aqui uma coisa que eu posso prender Polícia, eu tenho aqui policiaio Não sei porquê Ah, isso é... É normal Vá, manda aí chamada que a policia tem Olha, jornal, tem jornal, advogado Eita, isto tem aqui tudo Ah, estás aqui, esquece É sério, meu, e tu aqui perto de mim Nem é preciso já aqui todo Estou no meio da estrada, meu Para tu mesmo Queres ir para onde? De onde faz? Olha, leva-me para ir buscar o carro de INEM Tá Olha, é caminho INEM Olha, é caminho INEM É caminho Exato para mim Olá, Claudio Olha, estão de fazer olá, Claudio Deve ser tu Fogo Olha lá Ou sou eu ou o quê Estou lagado Ou acho que não sei Deixa aí Oi, oi, oi Isso que é a porta, meu Não Não, este jeito tem Os amortecedores Olha, já me lembra Sabes o que é que me lembra Que há dias Já me lembra Há ali uma carrinha Que tem ali Que capota tudo Eu sei qual é Mas há só uma curva Olha, olha Olha, olha Eu cá há dias Fui lá para cima com a carrinha A carrinha Só de uma curvita Danada Que eu dei demais Capto logo Então, com saudades Esta curva aqui Viras-te logo A queres ver? Eu a capto Claro Claro Quer Mercedes 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 Ela já nasce captada Ah, foi Olha, já apareceu Já não trabalha Ah, esse é bom É a carinha Toda bugada É tipo este, este gip se dá uma cor um bocado mais coelho também baila tudo Olha ai, olha o Drift Isto baila tudo Eu não sabia que dava para dar DVM a mim próprio. Como é que chamou a polícia e não está lá? Era eu, meu desculpa. Estou cagando na carro, moço, aqui. Olha, já viste a Crafter? A nova Volkswagen de Caetá? Fábio, já viste a nova Volkswagen de Caetá? Já, 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 nem nela. Foi nela que dei DVM. Só com um toque, fiquei logo sem ela. Não, não é essa. Está em uma ambulância nova do INEM. Para ir buscar falar é dessa. Deixa ver, onde é que vai spawnar? Exatamente é essa. Eu não tenho. Já, nem nela. Liga a luz. Liga a luz. Vamos lá então, bora. Eu vou contigo, bora até lá abaixo desistir a carta. Olha, olha que filha da mãe. Tu, mano. Sai da frente, meu. Estou abogado. Vês-me assaltar. Estou simpão. Não. Vamos desistir a carta. Ok, eu sei, eu sei. Da com os pilão de clicares. Tirei a carta, caralho. Está aqui em cima. É verdade, meu. Com a linguagem, meu. Desculpa lá, só que tu dito isso. Ai, não sabia que era family friendly. Peço desculpa. Eu sei, mas... Ei lá. Estes gajos não param, meu. Fogo. Pouze, vais para onde agora? Foram chamados, vamos chamados. Epá, não sei. Agora estou sem rumo na vida. Tirei a carta. Estou muito feliz. Vamos chamados, vamos chamados. Fui chamada. Queres vir comigo, meu? Pode ser. Então anda comigo. Estou aqui, anda. Vem comigo. Ou queres ir com o policia? Vai, vai. Vai com quem quiser. Não é igual. Tu... Tu queres... Desculpa lá. Tu... Tu queres ir para onde? Ha. Pois. E eu agora? Ah, tenho que ir fazer outra vez. Aquilo não estava a aparecer os erros. Eu pensava que a velocidade não era limitada. Ah, é? Uhum. Beamer, Beamer, Beamer. Beamer. Olha, olha. Viste. Aí, viste. Olha, olha. Irene. Ipá. Não tem nada a ver com isto. Oi, pera. Eu tenho uma tela. Desliguem lá as ch... Desliguem lá as ch... Desliguem lá as ch... Eu sou o Bimber. Eu sou o Bimber. Ele queria criar a gangue, né? Obrigado, mano. O Admin... E o dono... Ah... Ya, ya, ya. É sim, tu podes criar a vontade, mas o nosso mínimo de gangues é 4 pessoas. Consegues arranjar? Olha aí este aqui. Se arranjas 4 pessoas, é na boa. Olha este aqui, Zontra. É o Close. Ah... É bem, tu tens mesmo a gangue criada. Tu agora pode nadar nos assaltes e isso sozinho. Sozinho. Ou como é de alguém. Mas para teres uma gangue mesmo formada. Tens que apresentar... Tens que trazer aqui os 4 membros, ou os 5 ou os 6, do que tu quiseres... A cidade. Apresentarmos, dizer o nome deles e tudo. E a Bobo depois passar o cargo da... Da gangue. E a Bobo depois passar o cargo da... Da gangue. Eia, meu. Hihihihihihi. Sabe o que isto faz na moé? Uma coisa. Vou ser com 4 pessoas... Isto é férias, mas acelera. Arranca a gangue. Ipiafá. Fiz a prova, assim. Eu consigo você ser com 5, 6 pessoas. Mas está a conseguir com 4. Eu dou-lhe outras vezes a ser com 4. Só que para fugir da polícia, ter tipo snipers e tudo é mais complicado. Vesca. 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 Porta 5 pessoas. Vesca. Manda mensagem na... Voz, voz. Lorenzo. Seja bem vindo. Lorenzo. Foi o vcd. Vasca sem impresso. Vesca. É lá em cima. Eu vou-te buscar. Olhe. Estás aonde? Eu pronto para substituir. Eu não me assinar a carta nisso. Eu vou-te buscar. Espera aí. Já estou aí. Aguenta aí um bocadinho Já aqui estou, estás onde? Estou... onde é que estás? Ah já te vi Já não estou a perceber que está a acontecer a tocar, tá? Deve chegar aos noventa, Malph Bora Pô, isto está cheinho, está bom Ah comecei isso aqui Ah pá comecei a... Se teu filho não está a começar a ficar bom, tá? Deve encher isso mesmo Bom Malph, nós conseguimos dar tipo Carta a alguém É sério Olha, peraí Tu cá diz também não ficares com a carta abogada Anda, vamos, anda Cá diz-me ficares com a carta abogada E não deram a carta A carta não consigo Não, então deve ser uma coisa que pergunte ao... Ao teu amigo O pessoal de mim Mas há a carta eu não sei fazer isso Ah, por problema é ele, ele se calhar é família Mas olha, por problema, amigo, amigo Vai até a escola Ai meu Deus Peraí, 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 não entre, não entre Não entre Não entre, porra E daí Então a faria E a pessoa vai ficar É, eu vou deixar ela agora em duas altas Não, não entre E agora Fica aqui na rua, não podes entrar lá ainda Está-se bem. Fica aqui ao pé do portão. Olha malta, deixei a vossaika, andem lá. Arrebenta com esses saikzões, meus. Deixa os meus subos. Subscrito, já. Hoje tenho que chegar aos 90. Para amanhã é ter 200. Aqui é a parte da polícia, está a boeda fixe. Não está a esconder muito bem, para não. Sim. Está ali até se tornou um bocadinho de bugada, mas isso pode fazer. Não discordo. Andar bem assim. Sempre de emprego, não é? Sim. Eu vou mandar um tiro. Para o ar e vamos ver se os gajos vêm a luz. A polícia se vê a luz. Se é uma emergência, quando for uma emergência. Para eles andarem a treinar. Vamos lá ver. Eu vou mandar isso para o ar. Vamos lá até eles. Amolta, vocês vão fazer assaltos. Comecem a fazer assaltos. Olha, vocês não estão a ver nada. No ar. É aqui. Eu já te levo lá ao emprego. Vai com o primeiro. Está muito bem. Ai meu Deus. Mas tem a fazer assaltos vocês quem não é nada. Bora. Exato. Assaltos, 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 assaltos. Não sei. Estou a te fome. Não, não. Não sou eu. Estou a dizer que precisamos é de polícia. Porque eu não consigo assaltos. Qual é que é o melhor emprego? E por que dá mais dinheiro? Epá. Não sei. É tudo igual. É tudo igual. Também acho que sim. Acho que é quase tudo igual. Pouca diferença. Pouca diferença tem. Olha. Olha. Pronto. Não. Olha. Vai tipo. Vai roubar uma loja. Merda. Vai dinheiro isso. E isso que é preciso de armas? Prato na loja. Então eu tenho que ter um emprego. Olha. Essa é a mecânica. És mecânica? Então anda que a doce não vai à garagem. A mecânica é tomar no roubo também. Espera aí. Será esta? Só um girito de nada que apota a carrinha. É um bandido. Eu não posso andar a linha. Qual é que é? Edwin? É um bandido. Ah? Eu vou roubar lojas é tipo o que? Eu preciso de uma pistola pelo menos. Ya. Deixo de comprar aqui depois. Ya. Estás aqui. Ah? Olha. Olha. Eu vou te deixar ali e depois vou jantar. Ya. E de carros? Tipo onde é que posso comprar carros? É ali no stand. No stand normal. Ya. E é esse aí? Esse onde é que é? Olha. Só um girito de nada. Mas veja que é preciso de alguém on ou posso comprar mesmo sozinho? Posso. Eu acho. Hã? Preciso de alguém on? Tipo algum gajo de lá. Não. 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 Compras normal. Olha. Eu acho que é aqui que é a sina do mecânico. É aqui. É aqui. Acho que é ali que vai buscar o camião. Vê lá. Vê lá. Só vem para confirmar. Repair kit. Ya. Mas mostra só os carros. Por acaso não é ver os carros do mecânico. Não tenho dinheiro é para comprar repair kit. Espera aí. Vou comprar quantos? Deixa eu ver. Vou até que custa um. Ah. 50 nem dinheiro que tenho para comprar. Ah. Já tenho. Olha. Se eu não tiver cuidado a dar as curvas que eu parto a carrinha. Agora já tenho que cuidar com a carrinha. A não ser rápido que eu sou de abogada. Hã? O problema é que quando é uma emergência que diz que vai dar rápido. Claro. Eu vou já também. A volta a coisa e começa logo com 7 erros. Não consigo expor na nenhuma. Ah. Já está aqui. Isso tens que esperar um bocado. Isso demora. Eu sigo aqui e tenho que trabalhar a fundo para dar a curva. Eu vou me ignorar, meu. Está fixo? Hã? Eu vou me ignorar. Eu não. O que? Eu também não. Eu vou sentar. Até o tira. Olha. Bota a entrar e como eu fiz. Retira. Sai e bota a entrar. Olha. Eu vou sentar, tá? Traz-se bem. Volte-a. Ouviste, Claudio? Ah não é por aqui. Bota a sair e bota a entrar. Ouve o que eu pedi. É coisa que eu pedi. Eu para dar aqui a fundo com esta carrinha tem que ter cuidado. Uma curva ligeira e não se dá. É. Também a carrinha do mecânico é a mesma cena. Eu agora já ia captando. Vamos ver este gajo aqui. Eu sou eu, meu. Sou eu. Calma. Sou para experimentar a carrinha. Calma. 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 Espera. Deixa-me começar. Calma, meu. Não bates. Acorda a estrada. Não sabe. Pronto. Não, Marcos. Estamos a cursando. Estamos a cursando. Estou a começar a fazer... Não. Está aqui. Então guarda. Depois vou ter... Depois vou ter... Depois vou ter... Lá, só dá para depositar na banca. Depois vou dar a vir à carrinha, meu foda. Porquê que esta porcarita é a minha? É a minha missão lá no... Nos quintos. Nos quintos. Ah, tu pensaste que era para ir? Pois. Já sei o que é mecânico. Eu vi gente roubar carros. Eu vou atrás deles, meu. Isso é que vai-te meter pica contigo, meu. Isso é que vai-te meter pica. Ai, eu não sei controlar o guincho. Ai, não. Mas eu tenho comando aqui. Oh, Cláudio. Pois é, eu quero falar contigo pessoalmente. Só uma coisita. Se me deixaste fazer aqui no servidor. Mas não sei se vais me deixar. Isto é uma gangue. É. Era um... Era... É tipo... Só houver cinema. Ou houver cinema. Ai, ai, ai. Já ia acabo tanto. Deixa vir mais gente. Olha, deixa vir mais gente. E depois eu falo contigo. Que eu estou aqui a pensar numa ideia. Tu é que tens... Pois tens já a tua opinião, meu. Pois tens... Que? Ah? What the fuck? O carro do NPC começou a voar e deu grande a curva, mano. O que, Cláudio? Tu disseste? Que? O que, meu? Tu vais... Tu vais... Tu vais... Há um servidor que tem uma pessoa fixe. Tem... Tem uma pessoa que faz os negócios grandes. Nós ganhamos muito dinheiro. Nós temos... Ah, mas já recebe salário. Assim... Temos de fazer tipo um... Tem de haver uma pessoa de cabeça. Que mana... Tipo... Que vocês não sabem. Que manda em todos. Em todos os... Oh, o carro do mecânico tem a sapa bem, mano. Anda boé. Quanto é que antes? Não estás indo lá. Estou a entrar, meu. Calma. Estou a entrar. Estou a entrar. Demora um bocadito. Estou a entrar, mesmo. Mas se o senhor também está a provocar, depois sair e voltar a entrar. Na carta de noção. Sabias? E eu também acho que vou comer. Imagina, faço este um bocadito contigo. Isso. Tive o gatão. Quem entrou? Foi o meu prêmio? Cheguei. O que foi? Nada. Você já tem a carta? Eu? Eu estou jogando no seu cérebro Passa na minha live Deixa a sua subnota Ande lá Eu estou fazendo ERP Agora eu estou fazendo ERP Ande aqui Estás a fugir para onde? Ande aqui Já temos novos policias E há 14 pessoas no cérebro Eu vou para aí Eu não quero me refir Eu não quero me refir Você viu o que é a felicidade que vinha? Eu estava fazendo ERP Eu ia ver a minha mãe Ali em baixo Mais uma causa Você não pode ver sua mãe com sua farda E com sua carrinha de trabalho Você tem que ver Os seus familiares Têm que levar o seu carro Não da empresa A empresa impressou-me a ENEM A empresa impressou-me a ENEM Para aí no instante Só fui lá e vinha Não é impressar-me Não pode impressar-me Olha Como é o gajo a ser primo? Você está a dizer aquela impressão, não é? Oh, você vai dizer que eu para reparar Vou ter que usar repair kits Se eu tiver que usar repair kits Estou lixado Eu quero que chame aqui o seu chefe do INAN Mas fala uma coisa É que eu ou quem é o INAN O chefe sua é o meu Amigo, amigo Vai ter que você não... Vou passar uma multazinha É aí que não vou te repetir Está a perceber, amigo? Você não pode passar vermelho Não pode navegar à toa Se for em emergência Tem que ir para todos Oh, claro Posso fazer aqui uma coisa? Oh, Gui... Eu vou ter que sair daquela rua ali Você passou neste vermelho e azul Eu parei logo Não fui mal respeitado, não é? Vê lá agora a multazinha Você está passando naquele vermelho ali Pode ser porque quando vai a emergência Pode passar nos vermelhos Pode ir encontrar a mão Pode ir tudo Mas aquilo vai haver aquelas sirenes ali em cima ligadas Boa tarde E lá atrás Tem que dizer, emergência Espera aí Vou ver Oh, Guiara Vou te chamar para cá privada, se quiser Tá, eu já vou já Albu... Ah pois, esta sai, desculpa. Desculpa, polícia. Compreendo, compreendo muito bem. Posso fazer aqui uma coisa? Só para experimentar uma coisa. Olha! Boa! Espera aí, vou aqui fazer uma coisa. Posso fazer uma coisa Cláudio? Estás me ouvindo? Estou aqui a experimentar uma coisa. Olha, o que é isto? Pinoco. Ai, não acredito. Tenho aqui umas coisas bacanas, meu. Para mim. Boa ideia. Boa ideia. Vou meter isto aos meus amigos. E vou arrancar os pneus. Bem, eu ouço. Pessoal, como é que está o inventário? O inventário? É... Clicas no telemóvel, meu. Clicas no K. Clicas no telemóvel e tens o inventário. Clica alguém por aí. Ah, está certo. Oh, Cláudio. O que é que se passou? Não, nada. Eu vou me comer. Está bem? Eu já a venho. Está bem, meu? Hã? Está bem? Já a venho comer. Vou ligar. Ai, pais. Eu tenho que ir com calma com esta carrinha. Amiga, amiga. É que morreu esta carrinha de um bocânico que vem em... Em três tempos. Sou amigo. Eu estou jogando a YouTube. Vou lá cá para retirar a carta. É lá, está aí. Muita gente, meu. Boa. Eu só vou comer mal, eu já vi. Olha malta, quem não meteu like, aí não usa o Discord, quem não meteu like, mete aí o like. Já meti. Olha, 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 que sorte, tinha captado na carrinha. Outra vez. Eu tenho que ir ao banco se quiser. Olha, eu disse isto, eu acabei de captar a minha. Já, já estou indo. Olha, arranja aí pessoal malta, vai para nós todos. Para arranjarmos tudo e o Claudio também, ele faz lá e baixo eu. Ai mano, esquece isto que a puta foi fácil. A minha, esta se eu não tiver que cuidar e pumba. Já está no chão. Prontos, eu vou comer malta, eu já venho malta, desculpem lá. Eu vou comer no instante, também tenho direito de comer. E aqui ficou esta imagem do Fabinho. O Fabinho gostoso, vamos lá. É isso. Essa ficou mal, bota de foca. Quem? Já venho malta, até já. E abraços, beijinhos, eu já venho. Ui, até dói. Tchau. 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 Eu vou dizer às pessoas que isso já está resolvido. Já resolvi isso. Vou apagar a publicação. Senão ninguém vai conseguir entrar onde seja. Vou eliminar a publicação. Eluminei, assim... Para malta, sejam bem-vindos à minha live. Alverca. Game de alverca. Quem está a falar é o nosso amigo. Muito obrigado. Oi, à primeira. Espera aí, cala-te. Não, 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 não. A primeira, moço. Olha, olha. Um saiu. Que anda a PC da madeira? E que anda a salta? Que anda a Barrota? Olha. Que anda a Fábio? Olha, então... E então, o gajo já foi jogado aí? Já. Uma pouca. Aquele gajo que ganhou... Queria ganhar 5 mil euros? Não, o gajo... Ai, coitava. Só está aqui eu e o meu poca. E eu? Tu então. Ah, ok. É certeza que são vocês. Ok, ok. Ok, ok. É porque eu disse que se calhar vão fechar o cérebro. Hã? É porque eu disse que se calhar vão fechar o cérebro. Estão aqui. Estão aqui. Um, dois, três. E supostamente dá. Porque agora há aqui dois que querem criar gangues. Pois. O pior é que depois chamam pessoal. Olha, mas olha Ximen. Eu queria falar contigo sobre uma coisa. E ele está aí o rapaz. Mas pronto, deixa eu te ouvir. É assim, eu tenho aqui um... Uma coisa. Uma pessoa que me nasce nas gangues. Todas. Da ali da zona. Hã? Uma pessoa que me nasce nas gangues. Mano. Ninguém manda em gangues. Todas as gangues. Cada gangue é rival uma a outra. Não, mas essa pessoa, essas duas gangues não sabia o que era. F***. Não sabiam. Estou numa son solo outra vez. E depois adiciono as gangues para o pessoal. Olha, estou numa son solo. Um é armas. O outro podia vender drogas. Ah não, afinal já estou. 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 Há empregos para isso. Vender armas e drogas. Olha, afinal estou numa sessão com vocês. Ai. Eu sou mau. Há o emprego de vender armas e drogas. Vamos... Existe. Vai para vender outros carros. Queria comprar um carro, mas nem dinheiro. Não tenho para comprar um carro. Eu também não. Só tenho 50000. Estou juntado. Eu vou arranjar o meu inventário, quem quer ver comigo para o inventário? Estás aonde? Estou aqui na coisa do INEM Estou ai Estou ai Estou aqui mesmo ao lado Calma, calma, olha os gajos É para eu aumentar o inventário Isto pode ficar Não, não, vamos lá Vamos lá Vocês vão ficar aí, eu acho que o ticket é o melhor Até já, bora É fundo, vou arrancar fundo Diga lá, vocês que eu fiz Boa tarde Boa tarde, está bem? Diga lá, o senhor viu a velocidade que vinha Diga lá, o senhor viu a velocidade que vinha Diga lá, o senhor viu a velocidade que vinha Diga lá Eu estava agora a testar a minha máquina. Mas a estrada não serve para testar carros. Vim agora para a autostrada. Deixe-me verificar os seus documentos. Desculpa, vou te dizer aqui uma coisa. Tu vias meter o Inemana mais bocadito. Chegar ao local e comer o gajo. Está aqui os meus documentos. Vou só buscar a carta de condução ao carro. Vai, vai, vai. É fugir. Está aqui a carta de condução? Ah não. Sim. Deixe-me só aqui. Veja lá a carta de condução. Estou a ver, tenha calma. Eu tenho os vídeos a verrar de fome em casa. Tenho os minhas a refilar de fome. Pronto. Está tudo certo. Pode seguir. A próxima que eu apanho em excesso de velocidade. Vou ter que multar. Olha, tu tens uma opção para pedir carta de condução. Sabes disso? Eu já pedi. Não pediste? Pedi, pedi. Tu aceitaste. Diz tudo certo com a carta de condução. Olha, estou na recuperação. Olha aí. Queres ver o que eu peço a Teresa? Onde é cá? Olha aqui. Eu venho a polícia. Meto. Verificar se tem carta de condução. Olha, isto aumenta o inventário. É tudo sério. Não vai passar nenhuma multa. Não, não. Mas se eu apanhar para a próxima, já sabe. A inclinação de novo aviar. Isto é para aumentar o inventário? Não. Acho que sem ter que ir ao ginásio. Já estou no ginásio. Até agora. Tens de esperar que isso encha. Tens de fazer ginástica. Tens de fazer ginástica. Ai Bruce. Sejam bem vindos à minha live. E são bem vindos. Já fui desfazer a barbinha. Como alguns queriam. Fui se fosse desfazer a barba. Eu não sabia que dava para dar rivaiva a mim próprio. A ti próprio? Como é que dá rivaiva? A ti próprio. No telemova. Eu também não sabia. Eu é que também não sabia meu. Eu morria estupidamente. E agora já sei. Porque era no telemova. Do revive a mim próprio. Ninguém me mata. Podem matar mas eu sou privido. Eu não sabia. O homem que tem goda ativo. O senhor policia perdeu-me. O senhor policia perdeu-me. O senhor policia perdeu-me. De vista. Não. Voltei para trás. Não. 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 O senhor policia perdeu-me. O senhor policia perdeu-me. O senhor policia perdeu-me. Olha para frente. O senhor policia perdeu-me. O senhor policia perdeu-me. O senhor policia perdeu-me. Então vem aqui. Onde eu estou. Onde é o tal músculo. Acima não. É aqui na praia. Boas. 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 Ah já estão a entrar. Boas bro. Estás a ouvir? Quem está a entrar? Já entraram. Estão aqui 4 pessoas. Mano. Tipo vou te explicar. Entra aí no carro. Obrigado bro. Estão bem sexy. Pronto. Já estás a atirar a ele. Pronto. Pronto. Aí onde eu marquei. Tem todo tipo de armas. Pistolas. Metralhas. Rifles. Olha. Bro. Diz. Tipo o server é novo. Como tu sabes. O caralho. Acho que sabes. Tipo. Chama aí o pessoal para o server mano. Que é para ajudar. Estás bem? Estás bem? Olha mas acho bem. Ó meu. Diz. Sabes quem é que o chamou Fábio? Acho que é quem. Aquele gajo. Que escreveu aquilo do Inem. Ah. Chamou quem? Apoca. Apoca escreveu isso do Inem. O que? Ele está aí? Está. Está no server. Está no server. Não. Como está aqui amigo? Aí ó pá. Até o gajo escreveu aquilo meu. Olha. Estás aqui. Estás a fazer loja de armas lá em cima. Está a ir um bacano para lá agora. Olha já tenho. Estou a inventar o inventar. Estou a inventar isso aí. Estava a seguir caminho. Ou... Ou coisa. Aê? Estás a seguir caminho. Lá em cima? A lanja de armas lá em cima, onde fica o traficante de armas. Está lá um símbolo vermelho, uma pistola. Ou o pé de um banco. Exato. É a pistola vermelha para onde ele vai. Exato. Lá em cima, ao pé de uma arma. É a pistola preta. Ao pé da esquadra polícia. Já estou a vê-la, já estou a vê-la. Ele vai à vermelha, não é? Ele vai à vermelha. Sim. Ele vai à vermelha. Sim, à pistola vermelha. Arranca, meu. Tira a forrisa desse jipe, caraca. Coitado do jipe. A ninguém se foda, cortou o peso, meu. Coitado do jipe. Olha, estou a ir para lá agora. Eu também. Mas não estou como polícia, estou a ir como civil. Mas podes fazer tipo agente especial, meu. Da polícia. Vamos lá ver, sendo de saco já ali o dinheiro da carteira. Não vou fazer isso, mano. Se ele é porro. Não quero que o pessoal esteja aqui dois minutos e saia. Tipo, não houve visto. Não houve visto. Eu vou tipo, chego lá. Eu só faço se ele passar por mim. Eu tipo, a primeira vez que eu apanho excesso de velocidade. Eu nunca faço nada. A segunda vez. Só pede descarta. Só pede descarta. Tem que ter cuidado com o Claudio. Não, a segunda vez. Há um gancho que estava a jogar um tricão. Niscilum. Eu já não lembro muito o meu nome dele. Se eu apanhar a segunda vez, já leva multa. Tu também. Já foste. Estás na lista negra aqui do Voffier. Mas o dinheiro da multa. Eu tenho que ter medo. Olha, eu quero dizer por uma coisa. Porquê que vocês baixaram o salário? Olha, tens para ver. Tipo, quando... Ou vês multas, tens. Enquanto estás a ir lá para cima. Enquanto estás a conduzir. Vá ao menu da polícia e vês multas. Não dá para ver. As multas da Salto a Bank. A multa da Salto a Bank é logo 50 mil, filho. Iiiiih! Caralho! Se ele não tiver dinheiro, tem que ir pagando, não é? Não vai preso. Fica com o dinheiro negativo. Negativo. E depois do dinheiro que vai ganhando, tipo... Vem para mim. Não, o dinheiro nunca vai para ti. Eu sei, eu sei, eu sei. Vem para mim e entraste. Ele tem 50 mil negativos. Ele agora ganha mil. Fica 49 negativos. Vai descontando sempre, ok. Eu já estou indo lá para cima. Mas eu ainda estou um bocado longe. Eu não consigo assaltar o banco. Por quê? Por que é que eu não consigo assaltar o banco? Ah, polícia. Porque há polícias. Porque há polícias com fartura. E eu não consegui. Se calhar precisas do INEM. Ah é que por sair do INEM não consigo? Ah, eu não sabia. O Thiago escreveu o Discord Vai lá ver Eu já assaltei Ele escreveu o CV Está top Mas ainda não me deram permissões Eu não consigo ler o que vou acontecer E já lá fui muitas vezes Ah já estou aqui Eu nunca a vi Ei eu não acredito Ei ao nascimento Dá-me a cena da gente só para eu estar fixo no carro Olha Nunca pode sujar a carrinha como eu fiz Nascimento está aí a cena do Admin Só para eu estar fixo Vocês estão lá em cima? Estou aí Eu já te apanho Espera aí Já estou preparado Hã? Ah Está a falhar mesmo Chamado vindo Ah o queixo É que eu não percebo o que tu disse Que tens o microfone todo Já está Pronto já tenho do inventário Deixa-me já começar a preparar as sirenes Sai do frente gorda Bora, bora, bora Pai, pisca-te Não dá ainda Está partido Não dá não Não está não Tem que ser tu a conduzir Vê lá agora Espera aí então Está lá, deixa eu ver Oh, isto para este estupido barretto Já está Vamos embora E não vou chegar primeiro Tu lá em cima Ah, pois é provável Eu vou para o outro lado Eu vou tocar as sirenes Os carros não se desviam Eu já estou a tocar as sirenes Oh, e quando chegar lá Eu vou calar Colica na outra tecla Para usar as sirenes Eles param Se não dá bué da cana Se eu chegar lá a pitar Ah, eu vou O gajo vai começar a subir Ah, não Ele que veio a carrinha de Inem Vai dar bué da cana Porque eu diria que foi nossa Ah, por isso não é que eu estou a dizer Quando lá chegava o tipo normal Tudo apagado Tu viajas aí Com um carro normal Para não dar cana Não, vou com o da polícia normal Faz conta que ele dá a patrulha lá em cima Cara, eu vou se ligar as minhas E dar de cima lá é a GNR Eu vou se ligar as minhas E vou com os pirulhos para se ligar A GNR até lá de cima Ah é, boa Agora chego lá Peço a carta de condução Porto-se bem e tchau A não sei que ele me aponte uma arma Aí posso morrer Oi Nem, tu anda por perto Até eu estou a ir lá para cima O que é que estou a fazer? É pá, eu estou sendo preciso É que são um bocado atrasados Ao invés de tu viajar Entravam Eu vou tipo Eu vou tipo É rápido Quase nem consigo desviar Eu vou a 160 Vou a 160 Vou cá Ainda posso ir muito rápido Isto agora tem aqui uma curva manhosa Ou este carro Podia andar mais um bocadito E eu estou a ficar sem gota Ah, eu tenho 68 Gota aqui não há falta Olha, eu vou ficar sem gota Tenho de meter combustível Ou não vou ficar a pé Sabias? Se ainda é que defende Vou ficar a pé É só não consigo dar a tempo Não Hã? Dá a tempo no carro Só deve Eu estou me machucado Ah, tenho aqui umas bombas Já vou acessar Vou aliar as bombas no instante Este carro anda bem Meu Você disse a 70 A bomba também vai a 180 Só depois tenho que gravar Que este tempo é da curva Olha, já estou a encher Olha, já estou a encher Eu estou a 1km Eu vou desligar as... Olha Eu vou desligar as... Olha Eu estou a 1km de lá Passa aí E deixa o like Boa... Uma live Boa live Obrigado Siganito Passa aí, meu Explode aí com a tua live Eles vêm aqui ter conosco, meu Ande lá, bro Vem ter aqui a nossa servida, meu Olha, já cá tu em cima Eu não o vejo Ok, ok Ele está... Ele está... Ele está... Ele está a sair... Ele está... Quando tu estás a vir... Ok Obrigado, meu Deixa aí tu a like Ele está aqui a chegar agora Ele está aqui a chegar agora Eu vou dizer que sou preciso de me dar essa passada Eu já estou aí para cima Olha, eu vou passar aí Mas depois vou dar a volta E é que passo assim outra vez, ok? Cuidado, amigo Precisa de táxi Precisa de táxi Eu vou te dar assim a volta Ah Obrigado, bro Olha, eu vou dar a volta ao Quarteirão Não, não, não 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 Está-te a saltar? Calma Está-te a saltar? Não Ok, espera aí Não chego já Não, não Não Como? Olha, eu vou-me encostar aqui atrás Ele está salto Cala-te, cala-te, cala-te Como? Diz Pois está aqui, gente Olha aqui, cara, caixa de multibanco Carteira É a carteira É a carteira É a carteira Mano, está ao seguinte Estão a salto Agora apareces Quando eu estiver por aqui, está um assalto, mete as mãozinhas no ar, por favor, rapidamente, e vais-te fazer o meu reflete, não está aqui nada no bongo. Tu é esse agandar maluco, assaltar a frente das... Oh, eu não posso aparecer na cana que tu te ouvi a falar. Não, não, não. Ok, entra aqui no carro, rápido. Depois tu vais-me mandar-me parar. Entra para trás do carro. Então, eu vou ficar aqui para... Cala, cala, entra para trás do carro. Pega um carro que dei para o prisioneiro. Agora, o já é fácil. Para com o YouTube, por favor. Calou. Para com o YouTube. Cala, cala. Cala, cala. 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 Cala, cala. Cala. Ok, agora, você está bem. Oh, está um carro divulgado ainda. E aí é da minha neta. Já ta. Já o estás a saltar? Não. Ok vou passar agora pelas quadras. Já estás nas quadras? Não, eu não estou nas quadras. Oh pai vai trocar o carro! Vai por um passato... Um passato. Ok tu peraí vou passar tipo ai sem se ver nada. Oh caralho vai por um passato que eu estou aqui empatado. Estou fazendo um pouco de RP. Foda-se está épico. Ah não, eu ia desir para este tipo também dá. Antes de mais nada eu vou pôr as ovos. Depois que eu passar ai meu. Ai tu para fazer alguma coisa junto de fogo. Eu depois dou-te uma pistola e tudo meu. Não, ah meu. Cala, olha. Primeiro que tudo a gente vai já parar aqui. Quando tiveres um passato diz. Sai do carro. Já estou passato. Sai do carro. É assim, enchar vai com pessoas a mais. Já está ai a ver pessoal. Esta tarde teve ai 7 pessoas. Rápido. Anda cá. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Tu vais gostar meu. Eu tenho um abraço. Não, aqui em baixo, aqui em baixo. Vou dar um tiro aqui em baixo. Anda para aqui. Eu vou te empurrar. Para quieto, para quieto, para quieto. Para quieto. Anda quieto. Anda, anda, anda. Anda, anda aqui. Anda, anda aqui. Anda, anda aqui. Aqui, 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 aqui. Não, aqui, aqui. Anda, aqui, aqui. Estou empurrado. Oh caralho, vou te tirar. Oh, para quieto. Deixa-me mover. Isso, pronto. Anda, isso. Cuidado, vais ver agora se saltar aqui o muro. Não, não vou te tirar. Cala-te. Vai, salta aqui o muro. Legal? Cala. Cala. Anda aqui. Anda cá, anda cá. Anda aqui. Não, não é aí. Não é aí. Volta para baixo. Volta para baixo. Anda. Anda. Vá, salta. Salta aqui o escuro. Olha, vou te dar um tiro. Onde é que os gastos estão? Pronto, aqui, aqui, aqui. Anda para aqui. Aqui. Não. Aqui, isso. Olha. Entra. Aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Pronto, tens o carro mesmo ao teu lado. Abre aqui a porta. O carro ao teu lado. O carro ao teu lado. Não, não. Oh, vou te tirar. Vou te tirar na cama. Ok. Pronto, deixa eu estar aí. Deixa eu estar aí. Pronto. Quieto. Para quieto. Para quieto. Para quieto. Parou. Para quieto. Para quieto. Para quieto. Eu avisei. Entra no carro. Pronto, entra. Entra. Tens a porta ao teu lado. Entra. Entra. Ok. Entra. Fique mais até. Entra. 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 Cala-te! 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 Onde é que eu já acho? Agora vou passar aí pela esquadra. Ei! Faz a escolha da puta doina, caralho! Fui eu! Fui eu! Eu sou tipo aqui no passeio da esquadra. Ok, vou passar em 3... 2... 1... Não vai estibar nada, ah? Já vi, já vi. Nada? Não vai estibar nada, ah? Oh puta! E é meu! Olha! Foge, 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 foge! Será que ele aqui vê-me dentro deste mato? Olha! Ah, ficou estragada! Faz pouco barulho, ah? Senão eu fote os corpos. Faz pouco barulho. Será que ele aqui vê-me? Ah não! Heroiname! Foda-se! Ah, caralho! Foda-se, foda-se, foda-se! E eu estou com fome, ainda por cima não tenho comida! Foda-se, foda-se! Ai, mentira! Cala-se, caralho! Foda-se, foda-se! Diga lá, polícia! Diga lá! Cala-te! Cala-te! Teve uma pistola lá para trás da cabeça! Parou! Parou! E aí, olha... Olha, boa tarde! Rápido! Entra, caralho! Entra, entra, entra! Tires... Doido! Vou te matar! Vou te matar, vou te matar, é?! Entra no carro! Rápido, 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 rápido! Vem atrás de mim! Fura os pneus, fura os pneus! Fura os pneus, fura, fura, fura! Epa, eu fui os pneus de acertar lá, não é? Eu penso que tu jogasse a esse, carago! Meu! Tenha calma, senhora policia, calma, calma! Quieto, 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 quieto! Mãos no ar, quieto! Calma! Mãos no ar! Então, o que é que tu não está aqui a fazer? Quieto, quieto, quieto! ACHU! Ei! Quieto, quieto, quieto! Vou lhe dar um tiro! ACHU! Oh Inem! Diz! Rápido! Estamos os dois mortos! Já vou, já vou! Já vou! O teu gajo mata-me! Ele é refém, mata-me! E... Vai! O teu gajo é refém, mata-me! 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 Olha, mas... Eu não consigo aceitar nada disto! Eu estou... Ué, já estou a ver! Já estou a ver onde é que está! Ande! Está aqui um ponta-cruz! E vai formar a polícia! Tu... O que você és, mano? O que queres ser? Tu gostas de uma faca? Não sabias! Já... Eu já... Eu já... Posso dar-lhe um tiro? Eu tenho uma faca! 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 Andando a me dar rivais foi! Vá! Vá! Calma! 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 Eu tenho uma... Tipo, peço uma faca! Eu não estou aомcar! Não posso tomar! DESAKOI MEIU! Ahh! Ha! Que grandinho, não é? нам os rivais primeiro! Deixa-me prende-los depois mais, os dos rivais! Como não sabemos... Deixa me prende-los... Não me desculpe o sentido de faz-se sempre com medo. Ok, ok. Ah, por aí. Ai, deve ter... Olha aí, partes uma puxada para dizer que sou eu. Fábio. Espera aí, espera aí. Olha, dá-me porque tens comida, Idem. Tu carregas no F5 e não consegues aceitar. Tens comida? Hã? Tens comida? Tens, espera aí, já que estou. Eu preciso de comida. Não me enrivar. Fábio, é uma coisa sem falar. Fábio, tu não consegues aceitar no F5. Eu tentei. Dá-me comida, estou a prender-te. Pois dá para aceitar. Olha, mas porque é que me prendeste? Espera aí, devia-te, devia-te. Dá-me comida depois, devia-te primeiro. Pronto, agora dá-me riveiro. Já que podes dar riveiro. Espera aí, riveiro, vai. Tu, vai dar riveiro para o outro, Rogério. Eu compreendo ele também, que ele agrediu-me. Eu dei-lhe o coiso, desculpem lá. Ui, já está. Olha, ai não, espera aí. Olha, eu mandei-lhe o coiso para ele, ele tinha uma faca na mão. Foda-se. Olha, o Fábio, dá barra de vídeo. Qual? Dá barra de vídeo. SBM, atrás de ti. Ok, espera aí. Oh, senhor policia, fora, senhor policia. Entra dentro do carro, burro. Ih, não acredito. O senhor, esquece de me acompanhar. Outras do carro, Fábio. Já caí. Espera aí, vou botar na barriga. Os senhores vão me acompanhar até à esquadra. Eu vou entrar na barriga. Botei ele. O que é que se passou? Caí? Mete o veículo, que é para a gente ir para as portas de trás. Sim, eu sei, eu sei. Calma. Eu já vou. Eu já vou. Eu caí. Olha, o NPC pegou no meu carro vazou. Vou colocar no veículo. Estúpida. 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 Polícia estúpida. Não gosto de policia. Polícia estúpida. Já lá estás. Não te consegui depor. Só deve dar para um... Eu também posso ir sem policia. Não, não dá. Chega ao pé de mim. Anda cá. Chega-te aqui. Aqui. Mete o que colocar no veículo. Desalgema e algema. Eu também posso ser policia. Espera. Não dá. Mano, tira as algemas. Ok. Algemar. Já tirei. Tira. Já tirei. Não tiraste não. Ah, ok. Agora algema. Já tá. Pronto, agora colocar no veículo. Não dá. F***. Só deve dar para um. Vai para o volante. Já cheguei. Entra de lado no carro. Que é para eu conseguir entrar atrás. Tá. Entra no meu carro. Entra no meu carro. Entra no meu carro. Entra no meu carro. Como é, mano? Fosca-se. Jesus Cristo, mano. Até eu não tenho o meu carro, mano. Entra. Mas é só para ele entrar atrás. É só para eu entrar atrás. É só para eu entrar atrás. Ah, vai. Pode ir. Pode ir. Obrigado. Polícia. Por que é que você está a perder assim? Vamos à esquadra lá de baixo, né? Sim. Sim, sim. Já tens o carro de ronzel. Obrigado. Sou o único em que o carro estragado. Mas... Mas tu... Calma. Oh, Fábio. Deixa eu falar. Mas tu foi por causa de ti. Foi por causa de ti. Foi por causa de ti. Foi por causa de ti, otário. Estava-te a raptar no policial. Tu não fostes de cana. Cabral é quem te fez, já? Vamos lá ver as confianças. Olha, é bom que os senhores calem, senão... Passam lá o resto da vida. Não, o que é? Não, o que é? Filha da puta. Ha. Cuidado aí com a língua. Filha da puta. Filha da puta. Cala-te, caralho. Cala-te. 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 É sim. Eu mando os dois para o mar. Cala-te. Olha o teu filho. Desafio. Desafio. Não é a casa do Sr. Barbie. Olha, já fiquei sem carrinha. Estou destruído. Ele não deve ter o ranger. Mas o carro está bom para mim. Mas para ele não. Não deve ter reparado. Ah, ok. Qual é o problema dele andar com o carro destruído? Se não fosse por nada, já não ia de cana, né? É a outra riga beta. O caso é que a gente está aí de cana. Ok, meu. Desafio. Tu podia te ajudar? Se o polícia o que é, meu? Se o polícia o que é? Se o polícia o que é? Não. Eu ia te perdi a filha da puta. Se o polícia. Eu vou lhe pagar bem para vocês deixarem ser da puta. E tu vais lá bater com as costas. Tu vais virar o Zé Pequeno. Na polícia. Não. Eu não vou lhe pagar na piscina. Eu não vou lhe pagar. Quando ela vira o Zé Pequeno é na prisão que vais lá com ele. O que é que é? É um espotter rocking-hole. Diz isso aí. Diz isso aí. Diz a polícia. Diz a polícia. Desliga a girene. Diz por favor. Link só as luzes. E aí. 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 Porra que o espadra é luz como o caralho, sim? Ai, o senhor policia vai ficar sem as nozes, nunca mais sem a espadra. Olha, mas o gajo tem a coluna desligada e o microfone, meu. O senhor policia, não, o senhor policia, o senhor policia, o senhor policia... O senhor policia, a meio dos três, vai deparar na bomba para o pôr gajo óleo. Vai deparar para o pôr gajo óleo. Olha, o senhor policia, pode-te dormir com as alzheimer? É preciso... É para mim, tá. Senhor policia, senhor policia, senhor policia, senhor policia. Senhor policia, tem carta de condição. Claro. Claro. Claro o quê? O que é que tá claro? Tá precisar de mim por ser preto? Oh, guarda de RP, uma piada, o que é que um professor preto, tipo, tá a explicar? E o que é que o aluno diz? Professor, pode ser mais claro... Ah, vou-me matar. Foda-se, é o policia, você não rir, nem se rir das minhas piadas. Sente-se sério. É um policia sério, até aí o policia gosta de levar no cu? Gostas. Gostas. Gostas, cara. Gostas, cara. Gostas, cara. Gostas, cara. Nem dão resposta, porque o senhor vai lá a ficar o resto da vida a limpar as tias de aranha. Não, vai... O que o senhor policia gosta de levar no cu? Vai ver o Zé pequeno. O gajo vai ver o Zé pequeno. Lá. Lá na prisão é que as cartas... Pô, para bater com as costas dá como prime, ah? Vais bater com os costados. Não. Olha, a prisão é tipo só a cadeia, tipo... Deixas a gente instalar uma beca e depois tipo... Depois de liberta. E como é que eu tranco? É só meteres cadeia que a gente fica lá dentro. E não é preciso... Como assim cadeia? Oh, mano. Tipo, num look-up, tens a opção de cadeia. Sim. Pronto, a gente depois não consegue sair das aulas. Ah, ok. Mas deixe-se pedir uns minutos. Não, ok. Não, porque isso ele vai para a prisão. Não, não vai para a prisão, não. Ah, não. Ficas lá naquela. Ya. Aparei que estou me cago perdido no mapa. Olha, olha, olha. Olha, olha. Foda-se, acho que eu sigo a polícia se perdeu. Mete a rádio, seu polícia. Mete a rádio. Didu, vivo em Angola. Foda-se. Não sabes a letra, sócio? Vem, meridinha. Vem, meridinha. Vem, meridinha. Sou um preto fudido. Não, não. Eu não sou preto fudido. Oh, oh. Eu não sou polícia, sou cigano. Sou um cigano fudido. Gosto com a polícia. Mas vou lá bater as costas. Ei! Ei, não acredito. Foda-se. Ei homem, eu devias ver isto. Fui, pisei ali uma mulher. Eu já entrei lá dentro uma vez. Eu já entrei lá dentro uma vez. Oh, Fábio, olha aí. Não entrou pra ver. Ok. Eu já entrei lá dentro uma vez. Então, e a minha tia, a minha tia tem umas grandes mamas. Estás a ver? Ela consegue partir-me longe. Ela consegue partir-me longe. Tipo, foda-se. Foda-se, senhor polícia. É essa carta, caralho. Oh, uma vez vou parar lá dentro, sócio. Tipo, foda-se. Aquela merda vai cheirar bem mal. Tipo, tem o cheiro do senhor polícia. Tem o cheiro do senhor polícia. Pode ligar o ar condicionado, senhor polícia? O tempo que o senhor lá vai ficar, vai... O tempo tem que tirar o cheiro. Senhor polícia. Senhor polícia. Senhor polícia. Senhor polícia. Senhor polícia. Senhor polícia, pode abrir o vidro e ligar a RFM? A única coisa que eu vou abrir é a cela para ficar lá dentro. E se eu te afiar um palco, dirá a puta? O polícia é cabrão macho. O polícia... O polícia... O polícia é cabrão macho. Cabrão macho. Eu acho que é melhor o seu cabrão macho. Polícia é cabrão macho. Para o seu lado. Fodido. Tens de ir à volta. Tens de ir à volta. Lá atrás. Esse aí. Esse aí. Os... Oh, polícia. Chegámos a esquadra e tu não paras aí? Ah, vai lá atrás, tá ligado. Ah, pois é. Eu já fui preso. Pois é. Agora vamos... Agora a gente... Vamos ficar aqui nestas celdas, sócio. Sócio, caralho. Por causa disso é que eu estou preso? Por causa disso é que eu estou preso? Juro. Enquanto te apanhar lá dentro, vais levar uma solo. Juro. Estou filhada à puta. Pronto, seu polícia. Tendo do carro. Espera aí. Seu polícia vai me violar. Ai, é sem... Tu pode sair, eu não consigo tirar do carro. Seu polícia. Me é tirar do veículo e sai do pé da porta. Pronto, agora tirou ele. Tirou ele agora. Sai do pé da porta, que é para ele ter espaço para sair. Sai do pé da porta! Calma. Lá para baixo, sócio. Lá para baixo. Lá para baixo, sócio. Lá para baixo. Lá para baixo, sócio. Lá para baixo. Lá para baixo. Vá, deixa as escadas. Espera aí, espera aí. Eu vou tentar tirar o saco. Deixa eu fazer a barra. Olha, fazia um bocado de tempo que eu tenho que ir comer-me assim ainda que eu estou a morrer, ok? Nascimento, fazia um bocado de tempo que eu tenho que ir comer. Estou a morrer de fome. No jogo. Oh! Oh! Apoca, não vale fugir com algemas. Apoca! 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 Não vale fugir com algemas. É anti-RP, não. Estás com algemas. Espera aí, professor. Toma aqui qualquer coisa na máquina. Espera aí. Fora da RP. Eu fui... 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 Eu ia te... Eu ia te... Eu ia te... Para os gajos para te violar. Estás a ver? Que eles ganham... Eles são gajos e estão-me apagados. E a máquina está toda lixada, meu. Já deixaste-me tirar a máquina, meu. Puto. Estás-me a ouvir agora? Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Tipo, sócio, porque é que tu fizeste esta merda? Fora-nos, puto. Tipo, eu... Eu... Espera aí, né? Não pode ser lá para baixo. E agora não sei se tu tens alguma merda. Olha ali. Os gajos estão a fugir. Porque ele vai-te revistar na esquadra, puto. E eu estou sem armas e bombas e o caralho. Estou... Estou a falar... Estou... Estou a falar sobre um treinador, uma... Um rifle de precisão, uma esculpeta e bomba. E tenho 22... Já viste os anos que eu vou apanhar? Por favor, podem descer. Ok. Vou preparar as câmeras. Eu já te tiro o saco, ô burro. Abre os olhos. Não, estás-te a esquecer de abrir os olhos. Ó, abre lá. Abre lá os olhos. Não, espera, espera aí. Eu vou-te abrir os olhos. Espera aí. Pronto. Uma fera, assim, querro. Foda-se. Agora vamos de cara, caralho. Olha lá, senhor. Temos de me vestir a roupa de prisioneiro. Certo. Viste ou se encosta-se à parede? Foda-se. Vai, eu visto. Venha cá. Não, não dá para vestir com alzemas. Não dá para vestir com alzemas. Não dá para vestir com alzemas. Só se tirar as alzemas... Não dá. Não. Tira umas alzemas a mim e depois tira-as a ele. Ou tira-as a ele e depois a mim. Se foda-se. Merda. Vou apontar-lhe uma arma logo quando tira-as alzemas. Eu sei. Já está. Pode vestir. Sim, Jesus. Jesus, Jesus. Vista-se. Vista-se. Eu vou disparar. Ah, então foda-se. Foi o morro que eu me esqueci. Alzema ou o invento na cadeia. Foda-se. Podes entrar aqui também. Agora tens de me ter preso. Não vendas para me amassar ali que eu. Vá já. 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 Já estão os dois presos? Ah, depois eu tenho que ir e soltá-los, né? Já. Ah, estão só. Foda-se, esta merda. Então, ele não está a conseguir entrar. Então, bro. Está difícil. Ah, ok. Oh, tira-nos as algemas, mano. Tira-nos as algemas, mano. Prendes, medes cadeia. Pronto. A gente já está preso. Ok, ok. Foda-se. Eu tiro as algemas. Foda-se. Dá para entrar, não dá? Não. Tira pela outra vez a porta. Já está do meu pulso. Foda-se. Já estão 50 anos e meio com as algemas. Com as algemas. Foda-se. Chega-se lá para o fundo. Chega-se lá para o fundo. Ok. Que é a sua polícia. Vamos no ar, filha da puta. Olha, olha, olha. Estou a brincar, estou a brincar. Esqueci-me dessa parte. Mede-me preso. Foda-se. Estou preso. Estou preso. Nunca consigo sair. Ele trancou a porta. Filha da puta. Oh, tu o vais levar porrada. O que és? Filha da puta. Olha, olha. Então, então. Ha, ha. Baixa, baixa a sua polícia. Baixa, baixa. É preciso arranjar um babysitter aqui? Olha lá. Baixa a sua polícia. HBKW character. Sia polícia. Sai, tja polícia. Sai, tja polícia. Sai, tja polícia. Tja, tja polícia. Ada, foda-se. Foda, tja polícia. Foda esse filho da puta, Osank. Ora pretendo. Como é que eu tiro as armas? É apreender os ilegais. É apreender os ilegais. Tira-te. Apreender armas. A polícia está bem protegida. Apreender os ilegais. Tira umas algemas agora. Deixa só se isto tem armas. Tira umas algemas, sou polícia. Não, tira umas algemas. Tira-me só as algemas. Calma aí. Tira-me só as algemas. Afasta-te. Afasta-te. Tiras umas algemas. Depois empatas uma bag e vais tirar ele. E vou o quê? Empata com ele aqui dentro. Que raro. Como é que é isto? Que ruim. Ingenciação. O que é que é isto? O que é que é isto? Só por isso que vai ficar mais um ano. E com isto vou-me embora. Ah, que tão mal. Tem a casa de banho. A tua porta está a abrir automática. Mas vou pegar a coxada deste filho da puta. Peraí que porta fica aberta. Não, mas a gente não consegue sair. Foda-se. Faz-me aqui um broxo. Faz-me aqui um broxo. Faz-me um broxo. Olha, quando for 10 e 10 eu vou-te soltar, ok? Sim. Que é para vocês ficarem 2 minutos de quinto. Ai, que delícia. Foda-se. Epa, vocês tem uns gostos um bocado estranhos ali em baixo. Hã? Aí em baixo tem uns gostos um bocado estranhos. Vai, vai, vai. Foda-se. Quando você... ...lhe dá para a vaga de tirar da prisão. Ok. O Blizzard nem se assusta. Ele ainda vai à rua assustar-te. Que é isto? Foda-se, não há bagulho assim. Ai, eu vais tirar isto, zé. Foda-se. 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 Foda-se, eu já estou cansado desta merda. Foda-se, quando eu sair daqui... Vou comprar um Lamborghini, mano. A brincar de Lamborghini, ah? Vou buscar um carro lá atrás. Acho que o policia... Acho que o policia nos vai soltar agora, mano. É a 10 e 10. Um 10 e 9. Vá, vem-nos a soltar. Eu vou só arrumar o carro do outro lado da esquadra. Vem já. Já passou bem danos. Olha aqui o bofe. Oh, seu policia, a gente já estamos arrependidos. Seu policia, a gente já estamos arrependidos. Só mais um aninho, um aninho. Falta pouco. Seu policia, por favor, tira agora. Eu paro-me, eu paro-me. Foda-se. Filha da puta do seu policia. Abantei com as costas mais, mano. Foda-se. Eu vou só arrumar o carro do outro lado e já me vou soltar. Quem deixou o carro aqui? Toma se está, mano. Toma se está, mano. Toma se está, mano. Estás a rasgar as calças? Não, para cagar. Eu acho que já rasgou foi as calças. Eu acho que cago em mim, gente. Estão escutando. Ei, Zé, tens de tirar isto aqui da esquadra. Não consegui para a esquadra. Tens de tirar isto tu, Zé. Opa, é para ele se assustar mesmo. Ihhh. Ihhh. Oh, mano, já sonhei aqui daí. Essa aí é agora, agora. Sabem que via hoje? É o que via daqui, ah, ah. O dia em que vocês vão pra rua. Ei, só cá, só cá, só cá, só cá. Só cá, 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 só cá. Sai, sai lá um, sai um. Oh, preto, espera aí, espera aí, sócio. Ah, foda-se, anda comigo, sócio. Vai pro caralho, sou polícia. Vamos fugir de polícia agora. Vamos fugir de polícia, por caralho, vamos fugir de polícia. Porque o polícia agora após estar atrás, nós já andamos por aqui. Vocês vão apanhar uma surpresa? Não, porque eu estou a sair pelo outro lado da escola. Ah, ele está a sair pelo outro lado. Ei, rapazes, não me dizes, foda-me disso agora, meu. Sócio, sócio, sócio. Sócio, rápido, sócio. Anda comigo, anda comigo. Anda comigo. Oh, 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 para aí, para aí. Entra aí no carro, sócio, antes que a polícia veja, rápido. Rápido, entra aí no carro. Oh, foda-se a polícia. Não é aquilo, sócio, a polícia. Já não existe ali. Foda-se, foda-se, foda-se. Ah, foda-se, foda-se. Ah, foda-se, foda-se, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se, foda-se. Vai Cala-te 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 Este gajo fez aquele sossego Não vi o jif Não estou jif branco Che Agora é o seguinte Fica aqui fora a minha espera Fica aqui fora mesmo Tu vai só ficar com as coisas Fica aqui fora a minha espera Acho que eu fiz bonito Fica aqui Eu já tirei tudo Fica aqui Fica aqui Fica aqui O que eu vou fazer? Fica aqui Fica aqui Vamos lá Fica aqui Fica aqui E aí E aí tá aí que eu já já tô todas a ver este mambo agora pensei que vai pode andar atrás de jeito e agora vamos fazer umas merdas aí Foda-se, era bem bacana, a gente estava a passar agora para... Foda-se, olha a polícia, caralho. Foda-se, eu me estou mandando a engostar, caralho. Já estou a ver mostros daqui. Foda-se, o que é que foi, sua polícia? Ainda há 5 anos saímos da prisão. Nossa polícia, caralho lá. Estou-lhe atendendo a velocidade que trazia. Foda-se, vamos fugir desse cajo. Vamos fugir. Tu queres estar reclamando a velocidade, foda-se. Cala-te, cala-te. Porra, com esse carro e eu com o passado, nunca mais está carro. Só se ele não nos vai encontrar, só se. Foda-se. Para ouvir se é, caralho. Não, não tenho, caralho. Foda-se agora. Foda-se agora. Ui, já vi. Eu vi isso pelos nicos, não vale. Não, não, vi pela luz, juro. Eu ia devagar olhar aí para baixo, juro. Eu ia ver tudo. Juro que não vi os nicos, agora é a sério. Foda-se, estou cego, o gajo está ali na ponte. Juro, eu vi só assim. Eu vou ir a baixo tipo só assim na lua. Vamos ter que fugir por aqui, Sorge. Eu vou virar aqui a Lousenta. Se o comboio vem, se o comboio, se o comboio vem, estamos fodidos. Foda-se, esta merda não tem saída, Sorge. Vamos de cá outra vez. Já estou traumatizado com a merda da cana, não é? Olha só, mas que merda é esta? Ah, estava a ver que tínhamos ido parar ao mesmo cílio. Teste, Sorge, agora eu vou ir fazer os mamos. Foda-se, mano, é preciso ter azar. É preciso ter azar. É preciso ter azar. Que lugar vai ser na casa? Ele já é brutal. Foda-se, Sorge. Onde é que vai ser bacana? Foda-se. Foda-se. Para quieto, para quieto. Hoje fiz o que não é nada. Viste, viste, a gente não passou o sinal e não nos viu. Foda-se, filho de puta. É que é mesmo, é uma beca burro. Oh, vou entregar este carro no estádio que este é. Foda-se, filho de puta. Foda-se, filho de puta. Foda-se, filho de puta. Eu. 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 Estou a passar a frente do stand. Olha. Veja vindo bem. É. Seu polícia. Seu polícia, agora quero o seguro desta merda. Agora quero o seguro desta merda. Tu bateste no carro. Tu bateste no carro. Tu bateste no carro, lá? Quer a guita, vá, paga, paga, paga. Calma, 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 calma. Rápido, paga a guita. Primeiro vou verificar os seus documentos. Foda-se. Foda-se. Cadê esta merda? Vou buscar os documentos ao carro. Oh, poca. Vem comigo buscar os documentos. Eu não sei onde é que ele fala. Tu é que sabes onde é que ele fala. Foda-se. 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 E agora? Dá um lê até às quadras. Eu vou atrás. Sou doente, sou doente. rympk Eu tenho que estar devendo carro. Foda-se. Kalau depois aquilo me deixo de tirar o outro. Seja bem vindo meu. Seja bem vindo meu. Vem lê para a esquadra. Imagina a Enem nos mandar...? Foda-se. É um grande adressa! É um grande adressa! Manda-nos um pirete! O malta já vem! Manda o policial nos fazer um pirete! Manda o policial nos fazer um pirete! Nascimento! Beijinhos! Deixa-te ir ao portão! Quantas pessoas estão no CV? Quantas pessoas estão? Sou um preto! Já vem! Tenho que ir para a festa! Foda-se! O policial está fugindo! Agora vou usar com o seu policial! O seu policial não me apaguei com esta maca! O seu policial não me apaguei com esta maca! Vou fazer drift direto à esquadra e tudo! Ai é que um caralho matou-me! Serename! Serename é ai serviço! Seu policial não me apaguei! Seu policial não me apaguei! Olha! Seu policial não me apaguei com o c-n! Não só! Metem o teu like! Até me chubaste aí contra isso! Uau! Não se jura caralho! Cinco pessoas a ver! Ficaste... Aqui é meu! Desculpa! 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 Encosta a viatura! Encosta a viatura! Calma eu vou parar a viatura aqui fora! Foda-se! Vai vai! Espera ai! Então isto é merda na paraqueta! Que porra! Vou atropear o seu policial! Sua policial vai com o caralho! Pera ai meu! Ai não matas a mim meu! Olha o gajo que morreu! Anda! Que és o... Sou Inem! Estou precisando de ajuda! Está com o caralho! Anda lá! Não! Não! Ele está ali! Eu não estava a vê-lo meu! Anda lá! Foda-se que fio dentro do c-n! Olha ai! Acho que entrou por teu o dedo do c-n! Do teu! Ah! Anda lá! Isto é um cada vez meu! Calma! Se é para que estamos aqui... Olha! O gajo está a virar a piroca para mim! Porque eu não gosto! O gajo está a virar o c-n! O gajo está a virar o c-n para ti! Sr. Inem! Entra! 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 Foda-se! 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 Olha! Foda-se! Foda-se! Eu estou todo cheio de sangue! Parece... Eu pareço que sou do talho! Eu pareço que sou do talho! Caralho! Eu pareço que sou do talho! Eu não posso ter mais sangue! Eu estou aqui com a mãe! Foda-se! E disse! Foda-se! No pulo! Olha! Ah não meu! Ainda fica nisso! Espera aí! O que é isso? O que é isso? Isso está de uma maneira! Olha! 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 Mas tu não gosta, vario! Que carros do ch... Olha aí! Onde está a sua polícia? Onde está a sua polícia? Que carros do chines! Onde está a sua polícia? Onde está a sua polícia? Mas está tudo cheio de sangue! Em níveis de estrava! Ai! Ai! O seu polícia foi do caralho! Olha! Também foi do caralho! Ai foda-se! O seu polícia... O seu polícia ressuscitou! Olha! Olha! Eu matei o Iname! Ai! Não mexas em nada! Não mexas em nada! Eu matei o Iname! Todo a revive! Todo a revive! Oi! Eu supervivi! E ele morreu! Agora tens que... Eu supervivi! Oh meu! Já viste a minha cara? Eu estou enchendo de sangue! Oh! Eu supervivi! Porque eu consigo dar a riba agora! Olha! Olha! E está a cagar com ele! Agora vamos espacar o seu polícia! Vá! Acorda, carrelão! Acorda! Acorda! Não está com o coração! O gajo não está com o coração! Foi! Foda-se! Quais viram? Eu lavo já um mico! Esse cara já lavo um mico! Ou foi? Ou foi? Ou foi? Olha! Vai ficar aí a poca! A poca! Vai ficar aí! A poca! Ficou eu a poca! Foda-se! Foda-se! A poca que anda caralho? Foda-se! É! Ele era um mico! Ele era um mico! Olha! Olha! É a prima! É a prima! Foda-se! Fica assim! Olha! Foda-se! 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 E não é mais algo que vai vir de outro. 500 mil! Eu estou para ver! Do outro cara ainda está foda, vai trabalhar. Anda, vai amigo. Ai Nembo, comecei a prendi-lo. Foda-se, já vou tocar na outra vez. Olha, fora desta linda. O teu carro é dois, ele já deu o vídeo. O teu carro está a fugir com algemas. Foda-se, então, mas este cara já é o papo. Acho que fosse com algemas. Ah, não sei, ele está aqui. Já está. Acompanha-me dentro da esquadra os dois. Acompanha-me dentro da esquadra os dois. Vou olhar que ele vai fugir para hoje. Então, mas onde é que ele vai? Onde é que ele está? Olha ali. Quem é gerente? Soriname, para começar a vir Soriname. Olha, ainda tenho Chasers. Isto vai à Espingarda. Vai fazer isto. Vai à Espingarda. Eu os perdi. Está ali. Eu não mereço-se. Eu já os perdi outra via. Ai o que quer? Pois não é caca. Meu gajo não corre. Eu vou dar-lhe um tela. Para eles a darem o Nico. Onde é que eles foram? Não sei. Eles estão alesvados. Também não vão muito longe. Eu já lhes vi. Foda-se, está ali o Inem, foda-se, caralho. Furaram-me um pneu, meu. Furaste-me um pneu, meu. Está aí, porra. Foda-se agora, estou com rádios géneros. Oh, foda-se. Onde estás? Dredd. Fala aí. Onde estás? 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 Já estou aqui, sabes? Mas isto é fora de RP agora. Eu sei, eu sei. Ele também está aí a falar e eu faço conta que não é isso. Dredd. Dredd. Olha. Onde está o gajo, meu? Oh, veis para convivir o nós. Veis para convivir. Já, nós ficamos aqui. Não, vou para o dois. Já, dois. Nós ficamos aqui. Eu e o Inem ficamos aqui. Está bem, está bem. Onde é que os gajos foram, meu? Não sei. Estão dentro da esquadra, pelo que eu ouvi. Eu agora vou sair de carro, tipo, a procurar eles. Olha, 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 olha. Olha o meu Inem está a estracar. Eu também não vou longe. Olha aí. O pneu está a furar. Tem de ir trocar. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Olha. Eu vou fingir que não vejo. Eu vou fingir que não vejo. Porque estou a ver o nick dele. Pois isso é bem de injusto. Ele não viu o teu nome à vista, meu. Porque eu estei um nome à vista. Olha, 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 olha ali. Olha, olha estas boxes. A sério? A sério? A sério? De boxers? Isso é maneiro de estar aí. Sim. Dred. Consegue tirar aí? Consegue tirar aí? Tirar aí a algema, Dred? Não, não consigo, meu. Não consigo. Oh, oh, Fábio. Espera aí. Diz lá. Diz lá. Diz lá. Diz lá. Diz lá. Diz lá. Calma, calma, calma. Diz lá. Diz lá. Diz lá. Vai para o outro! Claro que eu vou lá para baixo! Que senhor vai dizer isso na prisão! É isso ai, como é que agora vamos pegar? Quiet, 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 eu vou disparar. E agora tenho aqui um que não vou conseguir tirar. Ah, vou conseguir tirar. Vou comprar até 3 que posso cancelar a esquadra. Tenho de arranjar o Enem porque tenho que não furar. Agora perdi o outro. F***. Sabes do outro? Qual outro? Do nascimento. Perdi-o. Só saindo das cuecas. Preso no carro. Cá, 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 cá. Qual carro? Anda me ajudar Zé? Quem? Os gatos estão presos dentro do meu carro. Estão tipo a conduzir-lhe preso. Eu vou já mandá-los para a prisão no Imperioca. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Estão quietos. Eu vou te disparar. O senhor não para quieto. Senhor. Ei, vem. Eu avisei. Desculpa. Tchau. Estava a mijar. Peço desculpa. Não. Não. Eu não sei deles. Eu vou pulos para a prisão e ainda quero saber. Não. É que eu queria ter taser. Não tenho. Vai chegar de caçadeira. Eu quero caçadeira. Eu não me ativo. O gajo estava-me a tentar roubar o carro. O gajo sabe. A sério. Hum. Isto está bem. Oh. Eu já os perdi de vista lá. Tive que ir outro carro a procurar eles. Eles estão algemados. Eles não vão muito longe. Está bem. Sabe o que é que eu me ria? Era eles estarem no telhado onde é o helicóptero. uf. Não. É algo mal. Vou desligar as luzes para as mãos verem. É a tira em passagem. Onde é que estás? Eu ainda wanna buscar uma carrinha nova. Estás grigado? Eu não os vejo. Oh meu, eles não foram muito longe, estão só os magos. Eles devem ter escolhido em algum lugar. E tu é que as escolhidas agora tens de encontrá-los. Estás no estacionamento na esquadra da Bófia. Na esquerda da Bófia. O estacionamento da esquadra. Estão aonde, sei. Merda. Tu é que estás dentro do teu carinha, do INEM. Merda, eu deixei o vosso aqui. 5 pessoas já nem matam. Deixa o vosso aqui. Eu tenho que ir ver a água. Tu passaste aqui perto de mim. Eu sei. Eu tenho que ir ver a água. Estou a morrer de sede ontem a vista. Outra vez? Sim. Eles estão os dois algemados. Tu é que és o que pode, eu disse. Para não deixar subir. Eles forem. Eles não respeitam a polícia. Não sei se é que é um TRP. Quem entrar a subir. Olha ali. E aquele gajo que está a ver quem entrar a subir ganha 5 mil. E onde aqui estás, eu ganho 600 euros. O que é isso? O que é isso? Coca Cola. Drink. Não é terra rosa. Coca Cola. Drink. Isto vai melhorando com o tempo. Isto é tipo uma coisa mesmo. Não é uma razão de ok. Estamos a treinar. Olha, eu vou até aqui abaixo outra vez. Nós estamos à espera de pessoal para entrar. Estamos a fazer uma coisa divertida. Estamos a entreter um... É assim, não é? Quando não vier mais pessoas não vão começar a fazer as coisas à toa. Não é? E eles sabem bem. Agora estamos aqui a fazer uma coisa divertida. Estamos a entreter. Para não estar a... Está aí um parado ou eles saem parados. Ô Rogério. Hã? Estás a ver que deu o seu assinamento lá da polícia. Aonde? Estás a ver a polícia? Estás a ver? Sim. Pronto. A esquadra da polícia. Quando vais para sair da esquadra, cortas à tua esquerda. Continuas de frente. Com as cortas à tua esquerda, tens... Pois aí tens um estacionamento. Ah, aquela... Aonde é tipo uma garagem? É tipo um prédio. Ah, já sei. Pronto. Acho que... Já sei, acho. Rápido. Vem aqui que é para não deixar uma polícia. Olha. Um gajo. Rápido, não é? E há um gajo. Ah, estamos aqui no terminal. Agora vocês é que sabem. A polícia é que queres vir. Ah, não queres. E se não gostas, não é bom. Nós vamos fazer uma... Nós vamos fazer uma... Nós vamos fazer outra ideia. Eu acho que não sei onde é que é. Onde é que será? Sabes onde é que é onde ele disse? Eu não sei onde é que é. Eu não estou a fazer nada. Não estou a fazer nada. Eu não estou a fazer. Eu não estou a conseguir ninguém. Só não sócio, demoras. Estás onde? Eu não sei onde é, juro. Eu não estou a fazer nada. Traz a gosto da esquadra. Ah. Pronto. Tu vais sair e descortas à tua esquerda. O da frente. O estacionamento da frente. Sim. Corta à esquerda. Cortas à esquerda. Cortas à esquerda. Pronto. Já estás lá? Corta à esquerda. Eu vou até os semáforos. E depois tenho para a ponte. Exato. Tens para a ponte. Mas não é na ponte. Isso. É verdade. Continuas em frente. E cortas à esquerda. Tens um beco bem pequenininho. Bem fininho. Continua em frente e vir à esquerda. A seguir. Ok. Espera. Agora não tens uma estrada bem... Para a esquerda. Ou liguei no privado rápido. O que é que é que é que é que é uma descarga de bairro. Atende burro. O descorte vai da limpa. Não importa. Não importa. Porra. Espera aí. Ou o que é que é que eu digo ao estacionamento. Espera. O descorte vai da limpa. Espera. Mano. Segura-se. Vou. Atendem, vá. Estou a atender. Não, não. Estou gravando. Eles têm feito um assalto? Eu disse que não conseguia fazer nenhum assalto. Eu nada. Eu não conseguia fazer nenhum assalto. Eu decidi fazer uma assalto. Combinando e não posso fazer assalto nenhum. Fiquei a diga. Isto é que é fixe. Fizem uns assaltos, como tu dizes, e a roubar, e a roubar de mim aí sem as razões. Pois é, já indo servida, meu. Se tu vieses ainda é melhor ficava, meu. Entravas aí no manto, se tu quisesses. Era fixe, meu. Não é mais de um manto. E eu também queria, meu. O... É uma semana que eu vou me acostumei. Que serveis, tá? Não sei mas, eu não sei. Não sei. Eu sei. Eu sei que não estou ouvindo. Eu sei que não estou ouvindo. Tchau, meu. DJ. Obrigado, meu. Tchau. Não te distraque. Eu gostei. Eu sei. Eu sei que não estou ouvindo. Eu sei que não estou ouvindo. Eu gosto de fazer isto. Mas, de um lado quero aprender mais. Por um lado, sim, quero aprender muito mais. A jogar melhor. Pelo pouco a pouco aprender. A jogar melhor. A conhecer nas coisas e tudo. Eu sei. Eu sei disso, meu. Eu não quero me sentir a foda. Eu sei. Eu sei. Eu estou fazendo o meu olho. Eu não quero me sentir a foda. Eu não quero me sentir a foda. Eu não quero ver. Não quero ser ouvindo a foda. Não quero te sentir a foda. Não quero estar ouvindo. Eu fico a sensação e tudo-a. É por aí. Olha aqui. E se você puder te sentir o senhor. Se você puder, vai ser adversário com o senhor. Aff, já até será sido trabalha com a foda. Não estou a fazer nada a tomar Você tem razão Mas eu digo que já não fiz mais batorta até hoje Agora... Não estou a fazer nada a tomar Ok, ok Eu não estou a falar com você Ok, ok, desculpa. Está bem. Não estava entendido. Ah, ok. Eu sou com brininho. Eu sou com brininho. Eu estou aqui, meu. Hoje estou a chegar a um. Já estou a chegar. Estão a chegar a servir. Estão aqui todos a... A crer em nemes. E tudo. Mas eu queria ajudar uma coisa mesmo. A profissional e ajudar. Umas coisas que eu quero. Olha o meu carro Zé. Olha aí o meu carro. E mata-me. Porra. 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 Você não vem. Contraste ou o quê? Não. 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 Eu já disse. Eu já estou a melhor alguns aspectos. Alguns aspectos. Para hoje. Ainda tenho. Obrigado Ciganito. E um grande abraço. E obrigado por tudo meu. E fica bem meu. Opa. E se precisas alguma coisa diz. Que eu ajude em alguma coisa não. E muito obrigado. Por tudo que estás aí a fazer meu. Eu sei que alguns estão a fazer muito erro. Há aqui erros que viam ser corrigidos. Eu sei meu. Viam ser corrigidos. Para mim viam ser corrigidos. Eu estou a tentar agrandizar aqui uma coisa. Para eles. Para terem aqui umas boas lives. Para mim e para eles. Para eles é frango. Então se tu quiseres já dava. Se tu não acontecesse nada daquilo que acontece ontem. Aí dava dava. Já tenho aqui pessoal. Já está aqui pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado Cianito. Seja um amigo por aí. E este gajo. Por que é que não fala? E este gajo. Sr. Renan. Sr. Polícia. Está aqui. O que é um homem morto? A痢! 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 Seja ele direto. Olha ele direto. Olha ele direto. Está aí. Ei, Kuta Pie though, filha só. Coitadinho, ele morreu. Coitadinho. Chamei-se de idoso. Não, não dá. Senhor polícia, não vá ali que o sol entretém. Ah tu já fez rapazes com ele? Veja. Senhor polícia, tchau tchau. Já fez rapazes com ele. Vou ter que reiniciar o 5M. Diz? Rápido. O que? Vou ter que reiniciar o 5M. Ah ok. O que vai ver reiniciado? Vai ver R e R. Diz. City of Saints? More like City of Dead. God, just a chute. You betcha. Maniaco! This date has one to us. Inem. Inem. Diz. Diz. Dá ali devendo o carro. Olha eu não consigo dar neste carro também. Não consigo. Consegues andar com o carro? Espera aí. Vou tentar. Não consigo. Você já vai para o pé. Vê lá. Já desvulhou. Olha! Vem ali ao meu. Para desvulgar-se. A gente vai para o meu. É... O que é? O que é? O que é? É... O que é? O que é? O que está acontecendo? 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 Olha, eu vou comer aqui dentro. Eu tive que reiniciar o... O que estava tudo ligado? Ai até ouviste tu bem meu, quando estás ligado não ficas a jogar meu, olha já me aconteceu amigo. Estava tudo, eu nem conseguia andar, estava tudo a travar tudo. Olha quando eu compro um carro fica a ligar, sabias? Sério? Sério, quando eu fico ligado, aí volta ao normal. O nascimento, o nascimento pagou-me 50 mil para eu os deixar em paz. Rogério, precisamos de policia, rápido. Espera aí tu a reiniciar. O Cláudio não vem. Não sei, ele pagou-me dinheiro para eu os deixar em paz. Ah sério, e tu estás a ser um bocadinho coisa meu, não vias ser assim meu. Não vias ir para o dinheiro meu, estás a ser um bocado corrupto. É pá, ele estava a querer despachar por causa que estava a entrar players novos. Ah. E ele disse assim, aceita e cala-te. E tipo, para eles despecharem, ele estava a dizer rápido, corre o caralho. Até vias me dar 20 mil meu, é justo. Eu dou-te. Eu dou-te. Onde é que estás? Estou aqui na coisa aqui. Estou a abrir o 5M de novo. Eu vou, eu vou, espera aí então. Vai-te à esquadra. Ok, já estou a ir. Dá-me só 20 mil. Eu vou contigo aqui, Doutor. Está bem, dá-me 20 mil e já fica a resolver. Diz-me. 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 Se o, não me faz uma coisa, neste momento de me ver não me das a rival. Está bem? O que é que foda-te, espera aí? Fogo, eu não estou a ver quem é que está a falar dele. É o ultimame. É o ultimame. É o ultimame. Então por que estás a dizer isso? Não me vejas rival, que é andando para o troll. Ahn? Não me vejas rival, que é para o troll. Se ele te der para ti, quando me das rival, dizes que eu é que mandei. Ok? Ok. E depois vai tomar o troll. E... Estou a ver isso, meu. Também é a Gineme? Não. Ahn? É só o que quiser, basicamente. Podia ser policia, meu. As pessoas... Eu digo uma coisa, as pessoas... Algumas pessoas vão embora porque não têm... De fato está aqui policia. Aqui policia, meu. Falou com o Nascimento. Eu disse ao Nascimento que conheces a Gineme. E ele disse que estava a precisar a Ineme. Ahn? A Ineme eu não me desenrascava, meu. Agora vem pouca gente para aí. Foi a Ineme. Depois estive a Gineme um bom tempo. Eu era para ser policia. Também estou aqui. Com o Nascimento. Estou a fazer uma cabeça para a Ineme. E agora virou-se para mim. Olha. A que se não desistir. Andou para a polícia. E ele disse. Oh moço. Agora que eu tenho os itais instalados. Estava todo... Estava todo... Sabes uma coisa que te digo, meu. Igualmente eu tenho os inventários do meu jogador. Ahn? Já tenho o inventário cheio do meu jogador. Já tenho mais inventário. Pronto. Já consigo carregar mais coisas. Por acaso não fiz isso? Ahn? Não sabes? Por acaso não fiz isso. Ainda não fiz. Mas vias fazer meu. Para ter mais espaço. Eu digo-te uma verdade. Vias ter. Porque é uma coisa que tu vias ter. Vias ter. Sabes quanto é que... Eu tenho 40 kg. Posso carregar com 40 kg. Tenho 24 kg. Hey Honey Boo. You look great. O que é que tu queres? Venha. O melhor é só nascimento. Há muita merda que eu tenho que... Olha. Já passaste na minha live, meu. Hã? Já passaste na minha live. Estás a fazer live? Estás a aparecer na minha live. Estás a falar para a live. Estás a aparecer na minha live. Estás a falar para a live. Chama mais pessoal, meu. Chama mais pessoal para ouvir. Assistova. A pessoal não quer entrar. É que eu... Ece é um gente pessoal não quer entrar... Vá para o pessoal para a minha live. Vou meter lá uns raios e uns churros. É muito importante. Faltam quase para os 200. Já estão nos 200 e 4. Calma. Não é tão cedo. Agora acho que já desci por causa do não ter feito. Claro que há a espera de um policia, mas o policia não me aparece. Estou a tentar entrar. Está o chefe cheio. Eu vou criar um canal da Twitch. Estás a ver morais. Sim. Vou fazer tipo isso. Não vai ser com a máscara de palhaço. Quando fizeres mesmo alguma coisa. Manda-me o link. Ou aciona-me aí no... Eu gostava de ser grande e ser conhecido. Estás a ver? É por isso que eu quero ver se ganho subos e ajudo aqui vocês e todos. Sim. E todos sim. Eu sou simpático e jogo com todos. Eu sou como algumas pessoas é. Por serem conhecidas estão a escolher as pessoas que caem a ir jogar. Estás a ver? Tem aquele grupo. Eu não. Eu ando ali a variar. Ando por um lado. Ando por outro. Ando a ver. É a melhor coisa. Estás a ver. Estás a ver. Já entraste caramelo? Não. Estás a ver caramelo. Estás a ver caramelo. Olha o gajo meteu o caramelo no computador. É. Estás a ver caramelo. Calma. Isto eu estou a carregar. Nascimento. Diz. Estou-te a dizer, quando morreres, eles não têm ordem para te ver. Olha, estão aqui tantos. Ah, já vieram todos para aqui. Isto é minha vinheta. Isto é vinheta de ontem. Isto é vinheta de ontem. Preciso de pessoas a jogar. Preciso de pessoas a jogar. Preciso de pessoas a jogar. Claro. Preciso de fazer tipo um grupo de amigos. Estás a ver? E esse grupo de amigos convida tipo... Dessas quatro pessoas desse grupo. Estás a ver? Dois já entram. Já são seis. Estás a ver? Preciso disso, mano. Está difícil. Estava-te a dizer. Você tem que começar a entrar com 10 capas de sorte. Poxa. Deve dizer que eu venho aqui. Para brindes. Para brindes. O gajo da outra vez. Deve não acertar. Consegues chamá-lo para aqui? Tenho que mandar uma mensagem. Já o Claudio duvido que ele conheça alguém. Vem a missar. Não sei o que. Mas eu não entendi. O Claudio diz que tem o número do pai da miss. E da miss? Como é que essa merda é possível? Se a miss tivesse o número da miss, a miss entrava no servidor. O que é que é que é isso? Eu acho que o gajo está a estar na peta. Eu não acho. A de uma cerveza. Mas ele também não vai jogar. Nem o Koso vai jogar hoje. É. Olha, mas estou no outro lado. Tens que eu tenho o Discord a miss. Espera aí. O Discord é só que ela não aceita pedidos no Discord? Não aceita? Ou anda aqui? Andá aqui, até. Aonde? Atende aí. Atende aí. Ok. Conduz, conduz, a boca. Conduz. Conduz que eu vou estar afegado. Conduz, vai. Conduz por aí. Ai, meu Deus, meu Deus. Não há trabalho, meu. Não há bombeiros, não há polícia. Podemos fazer um assalto. Fazemos-te a ti de refém. Quem? Eu? É. Mas falta a polícia, meu. Não consegues fazer nenhum assalto. Acho que dois dá, ou não? Não. Nem uma loja dá pra saltar quando diz. Quanto aqui é pra saltar um banco? São três? Não, não. Ai, meu Deus, meu Deus. Pode pessoas a ver a minha live. Obrigado, malta. Quem está a ver aí a minha live. Pode pessoas a ver a minha. Se calhar vou no outro. Se calhar vou no outro. Se calhar vou no outro servidor divulgá-la neste servidor. Não fixo. Alguém está na esquadra só para eu saber. Estou eu. Aonde? Mesmo à frente dela. Estou na sessão solo. Estou na sessão solo, vou ter que sair e entrar de novo. Estou mesmo à frente. Estou na sessão solo. Estou em mim para a condutora. Seja bem-vindo, deixa aí teu like, é muito importante, não, clica-te no teu Por que é que ele não vai? Ah, ele não fala Por que é que entra como computador ou deficiente? Acho que é bom, sai que é muito importante, bora, bora, exclui tu esses veículos Eu vou no outro servidor divulgar este, é o único que eu entendo Ah, ok, ok, ok Sim, sim, ok, espera aí Lá, deixa-te ir que eu vou no outro servidor Ok, e tu? Ok Vou divulgar Ok, divulga, o meu e tudo Eu agradeço Olha, oh amigos 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 Ai, foi eu, esquece, o outro é que não ouviu isto Eu não ia se rir com isto Tu escreveste isto, meu Tu escreveste isto, meu Isto era do check-out, meu O quê? Estas perguntas que aqui, o rapaz aqui escreveu, o Pucca, o Pucca, que escreveu Foi euzinho Isto era do check-out, meu, estas perguntas, meu Não tem lógica nenhuma estas perguntas Aquilo são boas perguntas Não sei, olha, eu ia para ser polícia, sabes o que é que ele me disse? O quê? Disse-me que era só os 23 anos é que podiam aceitar polícias Quero andar a barrar tudo Quanto é que está o suporte? Quanto é que está o suporte? Está a levar uma cabazada Não sei lá então Não sei lá Não pode ser, aquilo é uma taça Alguém vai ter que receber taça Sim E é de ouro ou é de ferro? E obrigado, oh bro Malta Vai ter que comer uma taça Malta, arranja mais duas pessoas, malta Os meus filhos lá filhos foram prolongamente Ouviu Olha Olha Já tocou Já tocou, meu Olha, eu estou sempre a entrar e sou solo Já me estou a enervar Pedro, sejas bem-vindo, obrigado por ser o meu suporte Agradeço-te De nada Olha Tenho que arranjar mais duas, meu Tenho que arranjar mais duas Agradeço Boas, obrigado bro Mano Boa mano Oh, seja bem-vindo E lá Estou aqui agora a arrebentar rojaicos Boa mano Arrebenta aí rojaicos Só por si Cinco pessoas a ver A minha leva é sempre a bombar Isto não é possível Eu estou à espera de ti, meu Vem cá pela tua porta Obrigado bruxos Pedro, obrigado pelo teu sub Agradeço Ganho na Pedro Olha Opa, tu sou o caralho Ok, pera Tranquilo meu Opa, arranja mais Olha, arranja mais dois subs Para ir para 90 Não sei só 10 Ou para ir chegar aos 800 Estou quase nos 800 Faltam mais outros Eu não sei quantos subs é que tenho no meu canal Deixa-me aqui ver E ao outro E ao outro Ai foda-se, já não sei Conta Como é que era a conta Ah já sei, mas eu estou com preguiça de entrar no meu Mas tá, alguém voltou ao suporte 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 Ou depois acaba a ambulância de merda Ah Ao nascimento O nascimento depois é essa ambulância de Volkswagen Qual é a carrinha que eu tenho? Essa Volkswagen é boa e grande mesmo É, bem bonita Olha, sabes porquê? Porque eu copoto as outras sem querer Às outras que eu tenho As outras estão As outras estão Têm tipo a suspensão Irrealista Aquilo dá uma curva, vira-se Exato E era isso Eu da outra vez Estava com essa ambulância Você não mirava a captora? Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para o nascimento Nessa azul Eu já tinha dito Eu tinha dito ao nascimento Para ele mudar a ambulância É que essa ambulância Pugava E ele diz que não E ele diz que não Essa parte do vermelho atrás Ela capota na mesma E vem com o vermelho Não sei porquê Porque é do PCGames E é E é E essa também é essa Volkswagen Essa boa da grande A Volkswagen também é do PCGames? É, eu é que lhe mandei Eu é que lhe mandei isso Prontos Prontos A Sinter que eu estou a falar Do INEM É que nunca apota É que eu tenho a certeza Que nunca apota Porque eu já os comentei Mais os servidores Manda para o chat girá-lo Pode usar que porém a carrinha Não É essa aqui Tem sugestões Ok, eu vou ver Tem que ver no telemóvel Que agora Está nos discorda Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Tem sugestões Onde é que mandaste a foto? Passar Para as sugestões Do discord Vou deixar Vou cantar Ah é Só que isso é meio bugado Não é não O coiso diz que é meio bugado Nas filas A que lhe mandei Foi esta daqui Vou ver se consegui recuperar E vou pôr as sugestões também Esse gajo é que tem a cabeça meio bugado É isso que é que ele tem Vamos agora Calma Isso não é nada bugado Isso não é nada bugado Essa ambulância não é nada bugado Olha aí Eu vi aqui no PC Games Foi esta Ela funciona estas maravilhas Olha, olha a carrinha Está bugada Olha Olha Eu agora tenho a carrinha bugada Está a perna esbola Vou dormir só Fiquei bem Eu também vou recai Com licença Você não pode Fiquei bem O que vai? Oi supostamente esta É agora, calma Pronto Pois, isto é falsa Porque isto é uma imagem De uma ambulância Não é? Sim E apresce outra Totalmente diferente Dois vezes você tem moto Você está a moto Do ENEM Bota da ENEM Olha eu vou dizer o que aqui há para ENEM E não só De emergência Aqui está o que a quinta emergência Tem Um giro de adaptação civil Agora não consigo ver a lista de players Ai o que diabos Então, bugou. Pronto, já estou na vossa sessão. César, um jipe de aberturação civil, essa ambulância que tu já aí tens, aquela que é o Edagrande. Tens uma ambulância normal dos bombeiros de Lisboa, uma carrinha dos Salvadoros, uma da Cruz Vermelha, um carro dos bombeiros, supostamente uma ambulância do INEM normal, que não é, que é essa vermelha, a mota, isto é um jipe para os bombeiros, o helicóptero do INEM, o carro do INEM já aí tens, a ambulância normal dos bombeiros, outro carro dos bombeiros, outro carro dos bombeiros, um carro de incêndio para o aeroporto. Pá género, mas ele diz que não mete, e, olha, vou-me embora, eu também estou conseguindo entrar no Fivem agora, não sei porquê, e amanhã de manhã, tchau. Então vá, tchau, tchau amanhã. Tchau. Eu também vou ir, vou descansar. Tá bem? Ok. Não se estraguem meus. Ok? Boa continuação para vocês todos. Boa sorte, tá? Sim. Ah, tchau. E, tá? Ok. Também tem música aí, deixa eu ver, eu não vou parar, não vou parar, não vou parar. Malta, malta, muito obrigado, bruxo. Eu vou ver quantos chubos eu tenho para partir para vocês serem que eu não sou uma boa não malzinha. E o Tobas. E o Tobas assim vai dar rápido. Estão a ver eu não. Vai meter no jogo a Tertoma. Digelando. Ou não chubos. Chubos ou não chubos. Uma gente da merda. Como que era ai. Tem bom. Ai tem bom. Agora deixa eu saber aqui uma coisa. Pera ai. Eu sou aqui por multa. Alguém está na minha live. Boas mano. Boas. Sou o Xtreme. E o caralho. Caralho. Sou o Xtreme. Pedro Cruz. Mano. O meu irmão chegou hoje da Suíça trouxe mil euros para comprar um PC. Depois dá para a gente jogar ao prêmio. Tranquilo mano. Está tudo bem Fábio. Olha estava. Hã. Estava. Hã. Música. Depois vai pesquisar. Eu sou um Toto. Vais gostar. Vais lá ver depois. Hã. Não te entendi. Foda-se. Eu sou um Toto. Ai do caralho. Estou foda-se. Caralho. Hã. Burros do caralho. Eu não te entendi. Não te entendo mano. Eu não te entendo. É para cair no bronze. Não te entendo. Vai ouvir essa música. Qual música? É o São Toto. São Toto é do Coiso. Do... Do Coiso. Como é que se chama? Do... Do... Como é que ele se chama? O São Toto. Eu sei se é do Coiso caralho. Que roscas desiste assim não assim mano? Ou não? Ai foda-se também que é mil euros para um PC. Que roscas. Eu sei mano. Isso já era tão velho mano. Isso já era tão velhinho caralho. Caralho. Só agora é que descobriste essa merda. Essa merda já tem para alguns 7 ou 8 anos. Ai vai trabalhar. Boas Bruno. Boas Brain. Brain. Oh Brain. Estás novo? Estás ficha ou não? Deixa-me aqui. Tenho que abrir aqui também uma merda destas. Agora decante. Dispositivo de captura. Ok. Não. Não. Dispositivo de captura de jogo. Oh Kappa. Ai foda-se. Foda-se. Sim. E agora passas o DMC por aqui por cima da imagem. Obrigado. Obrigado. Estou aqui para o Ciganito. Também. O Ciganito é bom rapaz. Foda-se. Mas eu reclamo Zé. Estás a brincar comigo ou o que? O que querem? Ah. Exatamente. Bota para frente. Disgelam para Disney. É o Disneylândia. Também está. A Aranda. Pode fazer like também o Ciganito. O que é que anda para aqui e vibra aí? Eu já estou subindo. Estou a brincar. Ah. Uma mensagem de quem? Foda-se daqui. Eu não tenho província para ver esta carta. Foda-se. Ah. Estás muito excitonada. Achas mano. Foda-se. Agressivo. Estás muito a doidão. Tem que ter doidão. Ora. Game Capture. Game Capture. Aqui o ecrã. É o especifico window. Especifico window. Isso agrabe. Toma lá. Vamos lá dar aqui uns... Os tiros. O que vais jogar? Dá uns tiros. É muito importante. Fazer a minha solo win. Ha 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 ha. Ai. Estás tão bom. E acreditas nisso? Eu sei que não acreditas nisso. Caralho. Desliguei a puta da play. Desliga agora aqui que se a foda. Vou ligar aqui no botão. Desliga lá. Ah boas Pedro Ferreira. Obrigado. Desliga o teu desejo aqui do povo. Hã? Realiza os desejos aqui do povo. DJ Lamparinas. É isso mesmo. É o DJ das Lampadas. Se eu não tenho tempo para desligar. Ai DJ. Quando tivemos PC e fizemos Live. Tivemos de assistir. O DJ depois vai me roubar o lugar mano. O DJ depois vai ser ele que vai roubar o lugar aqui do Nino. O que é que é esta merda? Ah bom. Diga lá que exige agora. Já está bom baitinho. Espera aí olha olha. E o ar. Por que é que eu não tenho som nos ok-toks. Está desligado. Estava desligado. Já vi o repórter Zé perder game. É o macaco de caralho. Ou vou por acaso. E é mano. Qual é o stress? Obrigado Bruno. Oi Bruno Paulino. Estereomodos. Estereomodos. Sim, sim, está a crescer muito bem. Estou tudo suave na nave. Ah foda-se. Aqui me dá uma golada. UISTEA! UISTEA! Sabe o que é UISTEA? UISTEA! UISTEA! Agora que eu vi, esquecemos de desligar as luzes lá de trás. Já vou lá. UISTEA! A live está sem som caralho. Espera aí mano. Eu sei. Eu sei, eu sei. Desligou os fones e esta merda tirou uma... UISTEA! Caralho agora... ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.